Sejam bem-vindos! Agora, finalmente, começamos nossa série da Rússia Medieval, primeira parte. Vamos falar de muitas coisas legais, o nascimento da Rússia, os eslavos do Oriente, não é? Vladimir, espero conseguir falar de Vladimir, o grande, no dia de hoje, mas temos muitos camaradas legais, né? Os Vyatoslav, Igor, Rurik, chegando da longínqua Escandinávia. Vocês vão gostar muito do vídeo de hoje, agora se segura, vai ser um vídeo cumprido, vai ser um vídeo extenso. Se prepara, prepara a pipoca, prepara o Guaraná e vamos lá, vamos voltar no tempo. Vamos começar com as notas do dia de hoje. Em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento especial aos patrocinadores. Agora, temos o Mecenato de Dorri, os mecenas, não é? Foram eles que possibilitaram esse vídeo, essa série que vai acontecer e que você está assistindo hoje, no conforto da sua casa, graças aos nossos mecenas. Então, fica o nosso agradecimento especial. Deixa eu abrir, vou colocar em tela cheia o agradecimento especial. Aqui estão esses nossos queridos amigos que patrocinaram a série que está chegando até você hoje. Então, fica o nosso grande agradecimento a cada um desses camaradas aí, ok? Sintam-se agradecidos. E também aqueles que preferiram ficar nas sombras, não é? Nas sombras. Outros patrocinadores também. Fica o meu grande agradecimento, ainda que estejam nas sombras, ok? Um agradecimento também, além de todos esses que nomeei aqui a vocês, ao nosso querido Jimmy, né? O mestre de cerimônias, que já está querendo uma posição de tesoureiro. Não sei se vai me vender aí por 30 moedas de prata, eu já estou começando a ficar preocupado com o Jimmy, né? Mas um abraço especial. E a nossa querida Mirce também, que fizeram uma ponte, fizeram um meio de campo bem legal para que esse modelo novo funcionasse e que, com certeza, ajuda a todos, não é? O agradecimento fica aqui. Vocês que queiram participar das próximas séries, serem mecenas do canal História Podcast, antigo Livro Dóri, sintam-se livres para me contactar lá no Facebook ou no Instagram, ok? Os detalhes estão aqui na descrição. Me mande uma mensagem, diga, professor, quero patrocinar o canal também. Me avise. E eu falo nas séries seguintes, como formos fazendo. Nas notas, quero deixar também, como sempre digo, a minutagem, ok? Eu vou colocar Discriminado aqui no primeiro comentário. Então, é um vídeo longo, é um vídeo cumprido. Vá no primeiro comentário e você vai ver, separado por tópicos, a minutagem, ok? Então, não venha me reclamar. Ah, mas você dá muitas notas no começo. Eu estou avisando aqui, vai na minutagem e assista os pontos que te interessam, ok? Mas, é claro que, quanto mais você assistir do vídeo, mais conhecimento você tem. Notas, séries também, para você entender muito bem essa série de hoje, que começa hoje, vai acontecer em dois vídeos, mas começa hoje. Você precisa ver três séries minhas, ok? Alemanha Medieval, Alemanha está muito ligada à história da Rússia Medieval. O Império Bizantino, também muito ligado à história da Rússia Medieval. Fiz uma série sobre os bizantinos, tudo lá no canal do Livro Dorri. Os links vão estar aqui na descrição para que você assista. E a minha série, no começo da Idade Média, Novas Invasões, subsérie da Idade Média, está lá na playlist também do canal do Livro Dorri, ok? Ou seja, os vikings, os húngaros e os eslavos, principalmente o vídeo dos eslavos, ok? Os russos, a estirpe dos russos é uma estirpe eslava, então você precisa ver o vídeo dos eslavos para entender de onde surge essa coisa toda, ok? E a nota final, História Podcast barra Livro Dorri. Até a Idade Média fizemos lá no Livro Dorri, você tem lá nos arquivos do canal, todos os vídeos. E agora começaremos aqui no História Podcast. Quando chegarmos aos 5 mil inscritos, já estamos chegando, vamos bater isso aí logo, logo. Vamos começar uma série de Idade Moderna no canal História Podcast, continuando nossa série da civilização humana, ok? Então, curta, compartilhe os vídeos e essa série da Rússia Medieval, que todo mundo vai gostar, porque é uma história muito interessante. E vamos lá, próximo ponto, vamos às fontes. Trabalhamos com fontes e hoje não será diferente. Para a história da Rússia Medieval, nós temos três fontes. Nesse primeiro momento, no segundo vídeo vamos falar de algumas outras. A Crônica de Novgorod, que você está vendo citada primeiro, ela é em formato de anais. Você já viu esse formato aí em diversas séries minhas? A França Medieval, por exemplo, lembro muito bem de trabalharmos alguns camaradas nesse sentido. Ou seja, cada ano acontece o relato de um acontecimento, ok? A Crônica de Novgorod, na verdade, eu estou mencionando ela aqui porque nós vamos trabalhar hoje o período inicial dos Ruríquidas até Vladimir o Grande. A Crônica de Novgorod começa justamente depois de Vladimir o Grande, com os Vieto Polo e em diante, ok? Então, ela tem ligação com o que aconteceu antes, mas majoritariamente vai falar de eventos futuros. Então, não é a nossa fonte principal hoje aqui, mas saibam que tem ligação também e você pode aproveitar essa fonte para entender um pouco melhor a história dos Ruríquidas. E, naturalmente, você vai ter vários tipos de crônicas. Você vai ter as Crônicas de Kiev também, muito importante, Crônica de Pereyaslav, etc, etc, etc. Basicamente, depois do século XII, chegada dos mongóis, a gente vai ter Crônicas regionais e não Crônicas gerais dos russos, ok? Como a Crônica de Nestor, que é o que vamos falar já agora, ok? Mas antes de falarmos da Crônica de Nestor, falemos de Leão o Diácono. Já falei desse camarada lá na minha série dos bizantinos, na dinastia macedônica, certo? Então, o Leão o Diácono tem a particularidade de ser o único camarada que deu uma descrição clara, uma descrição de experiência própria, de ter visto com seus próprios olhos um monarca ruríquida, nesse caso, o Zviatoslav. Então, o relato que nós temos de Zviatoslav, conseguimos vê-lo perfeitamente graças ao Leão o Diácono, que esteve presente junto com o Zviatoslav e nos deu uma descrição muito interessante de como era ele. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas, é claro, Leão o Diácono vai falar sobre algumas coisas que acontecem nesse período. Naturalmente, ele está inserido temporalmente aqui no período dos basileus chegando ali até Basílio II. Então, é claro que ele está justamente no período da nossa história, mas vai falar indiretamente, ok? O mais importante do Leão o Diácono é a descrição do Zviatoslav. E a fonte mais importante de todas, a menina dos olhos de qualquer estudioso da Rússia medieval, é a Crônica de Nestor. Essa aqui, amigo, você não pode fugir. Você precisa dessa leitura para você entender a história dos russos na Idade Média. Eu vou colocar o link para a leitura dela em inglês aqui na descrição, caso você queira ler, ok? Falemos um pouco da Crônica de Nestor. É uma crônica muito gostosa de ler. É muito bom de ler. Realmente, você se sente... Você não vê o tempo passar. Se você gosta de história, você vai embora, amigo. Você não vê o tempo passar. Há algumas particularidades, contudo, a você que queira ler o Nestor. Deixa eu ver se eu tenho... Não tem uma fotinho aqui? É, deixa eu já colocar as fotinhos. Aqui nós temos a Crônica de Novgorod. Então, no antigo eslavo, ela está escrita no russo antigo. E aqui a cara do Nestor. Enquanto eu falo da Crônica do Nestor, vamos botar o nosso colega aí. Então, o Nestor, ele era um monge do século XI, certo? Metade para o final do século XI. E ele escreve sobre eventos que aconteceram antes dele, ok? Por isso que a Crônica dele vai terminar depois de Vladimir o Grande, quando começa uma fase conturbada com os sucessores de Vladimir. Então, até o período dele, ele vai escrever. E há duas peculiaridades que você tem que ter em mente quando você lê a Crônica do Nestor. Primeiro ponto, ele é um monge. É um monge ortodoxo. Então, tem muito cristianismo no meio. Então, tem certas horas ali que o Nestor vai parar o meio da história que ele está contando ali para você, sei lá, desviar todos lá. Ou Vladimir mesmo, né? E ele vai embora. Ele vai soltar o verbo ali sobre um mosteiro que tem em Kiev, o que aconteceu com o amigo, o monge dele, não sei o quê. Ele vai começar a contar uma história que não tem absolutamente o menor interesse para você. Então, esteja preparado para isso. Ou, por exemplo, olha que interessante. Quando o Vladimir o Grande está a ponto de se converter, ele está questionando religiões e religiões, eis que ele escuta os ortodoxos. E o Nestor, por ser ortodoxo, claro, ele vai puxar a sardinha para esse lado, ele vai soltar do nada, né? Treze páginas seguidas da história do mundo, desde Adão até o momento. Então, aliás, treze páginas é só a história da criação e a história da aventura humana, né? Então, se você gosta do cristianismo, você vai se entender com a leitura do Nestor. Se você não gosta muito, você vai ter que pular muitas páginas. Esteja pronto para isso. E uma última questão aqui sobre a crônica de Nestor, é que quando a gente... É muito gostoso, como eu falei, muito gostoso, muito legal de ler. Quando vamos chegando já no tempo de seus contemporâneos, começa a ficar meio chato. Porque, como eu falei a vocês, aí a gente já está chegando num momento que Nestor tem o amigo dele, tem o monge que está fazendo não sei o que, que está fazendo um jejum perto, o diabo aparece para o monge e tal. Aí o Nestor começa a dar esses relatos pessoais, começa a ficar uma coisa meio chata. Mas, pelo menos até Vladimir o Grande, eu garanto, vocês vão gostar muito, vocês vão dar risada e vocês vão se emocionar, ok? E vamos adiante. Deixa eu só aproveitar os comentários do chat. Aqui que eu estou vendo nosso querido Fábio perguntando se a crônica dos anos passados é a mesma crônica do Nestor. É, sim. E você vai entender já por que agora, Fábio. Vamos começar aqui a nossa primeira leitura, logo o começo da crônica de Nestor. Estas são as narrativas dos anos passados sobre a origem da terra dos Rus, os primeiros príncipes de Kiev, e de que fonte a terra dos Rus teve seu início. Então, é assim que começa o livro do Nestor. Então, é por conta desse início, não tem um título, não é? Não tem um título. Por isso que as pessoas chamam ou de crônica de Nestor, porque ele, tradicionalmente, é entendido como quem escreveu. Há debates. E hoje, sim, entende que haja pelo menos dois autores da crônica de Nestor, mas é atribuída a ele, então, crônica de Nestor. Alguns chamam também, como o Fábio muito bem disse, a crônica dos anos passados, por conta dessa introdução, ok? Por isso que ela também tem esse nome de crônica dos tempos passados. Muito bem. Comecemos a fazer uma introdução aqui, primeiro, da série, ok? Vai acontecer em dois vídeos. Primeiro vídeo, vamos tratar, vamos ter um pouco mais de conteúdo por conta dessa crônica de Nestor, ok? A segunda série vai ser um pouco mais... O segundo vídeo da série vai ser um pouco mais curto. É uma fase de declínio. A gente vai ter a chegada dos mongóis. Aquela civilização, que é uma coisa só, vai se dividir em regiões separadas. Vai ter príncipes ali de Moscou, de Kiev, etc, etc. Que, ora, vão estar submissos aos mongóis, horas vão ter sua independência. E só depois, o príncipe de Moscou vai começar a ter uma ascendência sobre o resto da região. Então, aproveitem bem essa primeira parte, porque é uma parte de força, de vigor da civilização russa, ok? O segundo vídeo vai ser... A gente nunca gosta de olhar para o lado dos perdedores, dos fracos, né? Do declínio. Então, a primeira parte, com certeza, vocês vão gostar mais da energia desse povo aí. Mas os russos, depois, entrando para a Idade Moderna, naturalmente, eles vão dar uma guinada muito legal também e nós vamos chegar lá. Bom, essa série é uma série que é um bônus. Eu não vou incluí-la na minha playlist da Idade Média, porque, como disse a vocês, a história da Rússia está na história da Rússia. Ela não está ligada à civilização humana, que vem, naturalmente, da civilização ocidental. virtualmente não está ligada. Temos conflitos pontuais, como esse que estamos vivendo agora, que afetam, naturalmente, a civilização humana. Mas não afetam o modo de pensar do mundo, o capitalismo avassalador e tudo aquilo que nós temos hoje, o hedonismo. Isso vem tanto do capitalismo, do renascimento, do iluminismo, correntes filosóficas que são desenvolvidas no Ocidente, como também do protestantismo, que também é a criação do Ocidente. Então, a história da Rússia é uma história muito interessante, mas ela está aqui como um bônus para vocês que gostam de história. Imagens exclusivas hoje teremos para os mecenas, os patrocinadores do Ducado de Dóri. Então, você que está vendo o vídeo depois da live ter ido ao ar, você vai ver algumas imagens embaçadas. A razão disso é que elas vieram no dia que fizemos o vídeo. O vídeo original foi visto apenas pelos mecenas do Ducado de Dóri. Se você quiser ver o vídeo original, patrocine a série, seja um ajudador, você tem a possibilidade de auxiliar, de patrocinar historiadores independentes, ou faça, ou faça. Hoje, a internet possibilita esse tipo de ligação direta entre patrocinadores e aqueles que exercem qualquer tipo de atividade. Bem, para mais informações, arroba livro.dóri lá no Instagram, me manda uma mensagem e eu falo dos próximos passos. E agora sim, a introdução oficial, Idade Média, vocês estavam com saudade, que eu sei, dessa introdução oficial, e temos aqui Idade Média, Estados Eslavos 1, quem sabe não sai mais um aí, hein? Polônia, olhando para a gente, quem sabe, quem sabe. Bom, Rússia parte 1, teremos depois a parte 2 também. Para começar a falar de uma civilização nova, começamos olhando a localização dessa civilização. Vamos tratar alguns pontos aqui. Os limites, onde se estabelece essa civilização de Rússia, a geografia do lugar, e vamos falar também um pouquinho das estepes pônticas, ok? Que já quase não existem. Hoje são Zapovetnik, ou seja, são regiões preservadas hoje, porque a agroindústria do século XIX devastou completamente as estepes russas. Então, se você for lá, dificilmente você vai ver as estepes como eram no passado. Mas eu vou dar uma ideia legal para que você entenda a importância das estepes pônticas na civilização russa. Para eu mostrar a localização para vocês, eu vou seguir a dica de vocês que gostaram muito do Google Maps. Voltemos ao Google Maps. Vou tentar. Vamos ver se vai dar certo. Vamos voltar ao Google Maps e ver se dá certo. Então, a história dos russos vai acontecer aqui entre o Mar Negro, que é esse aqui embaixo, e o Mar Báltico, que é esse aqui em cima, ok? Então, a região é mais ou menos essa região aqui. E vamos colocar, basicamente, aqui da região do Dnieper, que é esse rio aqui, onde está Kiev, até o Volga, mais ou menos, ali para cima, ok? Então, basicamente, essa região, e principalmente aqui, logo em cima de Kiev, a gente vai ter essa história de hoje acontecendo, ok? Duas características muito importantes, falando da geografia da Rússia medieval, são as seguintes. Primeira, não há muitas montanhas na Rússia. Olha que coisa interessante. Nesse espaço todo aqui, a gente vai ter os cárpatos aqui atrás. Olha aqui. Deixa eu tentar puxar o relevo. Bom, então, aqui vocês estão vendo. Aqui nós temos os cárpatos, ok? Mas aqui para cima, nós não temos nada. Olha aqui. É uma passagem tranquila. Agora, o que eu quero que vocês percebam, a gente vai ter os montes urais lá para trás. Agora, o que eu quero que vocês percebam, justamente nessa encruzilhada aqui, é o seguinte. Nós temos aqui, para o Cazaquistão, para o Turcomenistão, etc., nós temos desertos. Estão vendo aqui os desertos? Muito bem. Aqui para cima, nós temos florestas. Entre as florestas e os desertos, nós temos as estepes. As estepes chamadas estepes euroasiáticas, ou estepes pônticas, porque o Mar Negro, no passado, era chamado de Ponteuxino. Por isso que nós temos as chamadas estepes pônticas, ok? Aqui o Mar Cáspio. E entre os dois, nós temos as famosas estepes euroasiáticas. Essas estepes aqui, naturalmente, é uma encruzilhada, é um ponto nevralgico de cruzamento de povos aqui, principalmente turcos, que vêm daqui do Cazaquistão, e mesmo desde a Mongólia, ok? Então, há uma enxurrada de turcos das estepes, turcos nômades, que vão desembocar aqui, ok? E grande parte da história da Rússia está ligada a esses turcos nômades, ok? Inclusive, alguns deles, como nós vimos vários, né? Os Ávaros, os Hunos, etc., etc., vão chegar na Europa. Dois importantíssimos são os húngaros, olha aqui a Hungria até hoje, escondidinho nos cárpatos. E os búlgaros, olha aqui a Bulgária, até hoje, ok? Então, eles vão passar, a história deles está muito ligada à história da Rússia medieval, porque eles vão passar por aqui e vão se estabelecer na Europa. E estão aí até hoje. Então, no meio de vários eslavos, nós temos dois povos de origens esterpes, turcas, tanto a Hungria quanto a Bulgária. Então, vamos voltar aqui. Então, você pode ver uma coisa muito interessante justamente dessa região onde o Estado Russo se desenvolve é que entre o Mar Negro e o Mar Báltico, a gente tem uma série de rios ligando esses dois. Olha que interessante aqui, ó. A gente tem uma série de rios navegáveis ligando essa zona de sul a norte. Olha aqui, ó. Olha o Nieper aqui, ó. Está vendo? Então, havia muita facilidade de transporte de cima para baixo, ok? Se a gente for dando um zoom, vocês vão vendo aqui vários riozinhos navegáveis, ok? Então, isso facilitou muito a expansão dos russos por aqui. E vamos falar um pouquinho mais da história deles. Deixa eu só falar também do Danúbio. Então, o Danúbio está aqui, ó. Esse rio aqui embaixo, vocês estão vendo aqui Danúbio, um rio importantíssimo. que vai passar pela Bulgária, aqui, ó. Está vendo a Bulgária aqui e a Hungria aqui em cima. Então, olha aqui o Danúbio. Ele vai passar pela Bulgária e vai subir ali para a Hungria. Está vendo aqui o Danúbio? Então, tanto esses dois turcos, né? Esses dois povos turcos vão se estabelecer aqui às margens do Danúbio, ok? Então, quando falarmos sobre o Danúbio no meio da nossa história, lembre-se onde que ele está situado. é aqui um pouco mais para baixo, né? O Ocidente em relação ao Mar Negro, ok? Certo. A nossa história se passa aqui, onde está Kiev, que vocês estão vendo aqui, Kiev, ok? As margens do rio Dnieper. Muito bem. Dúvidas, coloquem nos comentários e tirá-las, ei, todas. Vamos fazer um paralelo agora entre as civilizações que estão se desenvolvendo na Europa, já conhecidas, amigas nossas, nesse período, ok? É importante termos o pano de fundo. História é algo que se constrói, não é uma coisa aleatória que acontece do nada, ok? Há muitas forças em atividade aqui e precisamos ter em mente o que está acontecendo, ok? Então, olhando para a Europa, nós temos aqui período século IX até o século XI, mais ou menos. O que está acontecendo? Fragmentação do Império Carolíngio. O grande império de Carlos Magno, que cobre a Europa inteira, vai se fragmentar entre três de seus netos. Ok? Então, temos a França ao Ocidente, temos a Alemanha ao Oriente e temos a Lotaringia no meio. Lembremos disso, está acontecendo justamente agora. Temos uma França um pouco mais fraca, temos uma Alemanha um pouco mais forte. Nesse momento, dos Ruríquidas na Rússia Medieval, enquanto se passa essa história que vamos contar hoje, França um pouco fraca, Alemanha já mais forte, ok? Lembremos que temos os ataques aqui, lembremos dos dos Escandinavos, Noruega está atacando aqui em cima a Islândia, Groenlândia, nós temos a Dinamarca atacando a Grã-Bretanha e nós temos aqui os suecos vindo aqui para cima dos eslavos, ok? Então, lembremos dos ataques, temos os Magiares, os húngaros atacando aqui a Europa também, temos os eslavos se estabelecendo aqui, como vamos ver hoje. então, é uma época um pouco conturbada, ok? 911, lembremos, Rolo, chefe viking, está recebendo de Carlos o Simples o ducado da Normandia, no norte da França, ok? Próximo a isso, nós temos 955, Otto o Grande, sendo coroado imperador, o carregador do cetro romano aqui na Alemanha, então dá para fazer um contraste interessante entre esses dois, não é? a heptarquia aqui no Reino Unido está terminando, estamos passando uma fase de transição entre a heptarquia dos reinos anglo-saxons para um reino efetivamente anglo-saxon com Alfredo o Grande, 886, da casa de Wessex, tomando o cetro aqui, tomando as dores, mas ainda é um reino anglo-saxon, em 1066, é que Guilherme o Conquistador vem da Normandia conquistar e levar a cultura latina para essas ilhas, ok? Então nos situemos, ainda não é tempo disso, França está fraca, a cultura anglo-saxon aqui não tem a ver com a cultura que vai surgir depois de Guilherme o Conquistador, Alemanha forte é o período dos Otônidas, ok? De 955 em diante, o mundo árabe, vamos olhar para o mundo árabe, então aqui a gente está num tempo também de fraqueza entre os árabes, já passamos do tempo homíada, estamos entre os abássidas agora, mas na fragmentação dos abássidas, o declínio abássida, ok? Então vamos ter nesse período também os fatímidas aqui, ok? Emirado de Córdoba, depois um califado de Córdoba, seguindo o rumo naturalmente do enfraquecimento abássida, e os abássidas naturalmente em Bagdá. Então eles não vão apresentar uma, não vão ser um problema tão grande aos bizantinos que estão justamente aqui. Lembremos que agora os bizantinos estão aqui naturalmente na Turquia. O Império Bizantino, nesse período, nós temos justamente a dinastia macedônica, a dinastia que foi o auge do Império Bizantino, ok? Estamos falando do século entre o IX e o XI, nós temos o auge do Império Bizantino. E Basílio II está inserido, grande Basílio II naturalmente entre esses basileus. então esses basileus não se preocupam tanto com o mundo árabe como se preocupam com os turcos que vão cair sobre os bizantinos, vão cair com tudo, ok? E os próprios russos que também haverão de atacá-los. Nós vamos ver um pouquinho dessa história aí, ok? Eu acho que essa é uma visão geral do que está acontecendo no mundo a essa época. Vocês lembram dessas histórias todas, falamos em nossas séries, mas só para termos uma ideia de contexto aqui. Entenderam então a questão das estepes, por que a importância das estepes? Agora vamos lá. Olha aqui, gente. Você consegue perceber a importância das estepes? Se você tem cavalos, você cavala com tranquilidade, não é o mesmo que estar em um deserto, ok? Os cavalos se alimentam dessa vegetação rasteira. A estepe, lembre-se, vegetação rasteira, não são árvores, várias árvores como nas florestas, e não é a escassez de vida como no deserto. Então, as estepes são perfeitas para cavalgadores nômades, como é o caso dos turcos. Por isso que eles vão cair sobre os russos tempo após tempo. E, em última instância, na Europa, vão desembocar na Europa, ok? Porque os cavalos vão, sem obstáculo algum, comendo, pastando ali, e continuam sua caminhada. E, principalmente, na Rússia, que não há montanhas, nada, vão tranquilos, ok? Essa é a importância das estepes. Bom, deixa eu colocar mais fotos de estepes aqui para vocês. Essa aqui, o pessoal que está vendo depois da live provavelmente não vai ver, mas vocês também têm uma noção, vegetação rasteira, veja bem. Mais uma imagem, olha aqui, estepes, lindíssimas, olha que foto linda essa. Olha que foto linda. Então, essas são as estepes, ok? Importantíssimas para o desenvolvimento da civilização russa. E aqui está, como falei a vocês, as estepes pônticas. Então, como vocês podem ver, a civilização russa está justamente no meio dessa encruzilhada aí de povos que vêm lá do Cazaquistão e até de antes disso, lá da Mongólia. Aqui, vocês conseguem visualizar, né? Florestas temperadas, taigas, estepe no meio, desertos mais para baixo. Sobre o período, já falamos sobre o período olhando no Google Maps, né? Então, temos o desmembramento carolígio, a hiptarquia na Grã-Bretanha, período de novas invasões, vikings húngaros atacando a Europa, fragmentação abássina, o mundo árabe está enfraquecido e logo, logo, os turcos chegarão também no mundo árabe, né? Lembremos dos seus júcidas, em última instância, otomanos. Então, lembremos, lembremos dos ataques turcos, que não vão afetar só a civilização de Rússia, mas também o mundo árabe. Em Bizâncio, o apogeu, dinastia macedônica. E outra questão importante, gente, é o cristianismo, gente, o cristianismo. Esse momento aqui é um momento de expansão do cristianismo, certo? Então, principalmente, o cristianismo do Ocidente, ok? Então, a gente vai ter Polônia, em 966, Miesco I, se convertendo ao catolicismo, cristianismo do Ocidente. É importante a gente ter em mente que, nesse ponto aqui, ainda é uma religião só. Tanto a religião, o cristianismo ocidental quanto oriental, são um só cristianismo, ok? Não parece, mas são. Eles só vão se dividir oficialmente em 1053, com o grande sisma, com o sisma chamado Sisma do Oriente, ok? E é interessante nós notarmos que, já no período em tela aqui, a gente sente que há uma diferença entre o cristianismo do Ocidente e o cristianismo do Oriente. Então, Polônia, em 966, se converte ao cristianismo do Ocidente. Santo Estevão, na Hungria, Mil, Natal, 25 de dezembro de Mil, né? Convertendo o seu povo ao cristianismo ocidental, também está inserido nisso aqui, ok? 955, na Alemanha, o alto grande imperador, imperador de quem? Dos cristãos, com Lúio, com o Papa, ok? A dinastia dos Otônidas ligados aos Papas. Então, o cristianismo que chegará, o cristianismo ocidental que chegará nos russos, como um primeiro contato, será o cristianismo por meio dos alemães. Por isso, a importância do entendimento da Alemanha na Idade Média, é para você entender o cristianismo que chega ou que se apresenta à civilização dos russos. E os russos também se converterão, só que não ao cristianismo do Ocidente, mas ao cristianismo de Bizâncio, o cristianismo do Oriente. Vamos falar melhor disso daqui a pouco, ok? Eu vou colocar um mapa aqui que eu gosto muito particularmente, mas que estará embaçado para o pessoal que estiver assistindo depois da live ter ido ao ar. Então, provavelmente essa parte eu vou editar, vou cortar do vídeo. Então, só vocês que estão na live presentes hoje vão poder ver. Vamos ver se vai ficar legal também, porque... Muito bem. Então, esse é o estado de coisas quando os russos chegam, ok? Esse é o estado de coisas. Vale lembrar, tenham em mente que uma coisa que complica muito a história dos russos é o modo de sucessão deles, porque eles têm um modo parecido com o dos francos. E o que é isso? Você divide o seu reino entre seus filhos. Em vez de ser um filho tomando tudo, filho mais velho tomando tudo, o filho mais velho tem a cidade mais importante e os outros cidades menores. Isso dá vazão a quê? Homem é louco para o homem, irmão matando irmão, facada nas costas, puxada de tapete e vamos ver disso naturalmente hoje por conta desses problemas sucessórios. Ok? Muito bem. Tendo isso em mente, vamos adiante falar do começo da civilização russa. Começamos com os eslavos do leste. Olha aqui, a divisão dos eslavos do século 7 ao 9. Falei a vocês já em outras séries. Temos os eslavos do ocidente, eslavos do sul e eslavos do leste. A Rússia, o substrato da civilização russa, são os eslavos do leste. Ok? Se você quiser entender mais sobre os eslavos, vá assistir minha série no canal do Livro do Or e vai estar aqui na descrição sobre os eslavos. Eu vou falar lá, vai ser uma introdução para o vídeo de hoje. Vamos começar com as nossas leituras. Hoje teremos muitas leituras. Falando um pouquinho sobre os eslavos, búlgaros, etc, etc, costumes dos eslavos, etc. Vamos ler um pouquinho na crônica de Nestor. Durante um longo período, os eslavos foram se estabelecendo às margens do Danúbio. Falei para vocês o Danúbio agora há pouco. Onde agora se encontram as terras húngaras e búlgaras. Do meio desses eslavos, partidos saíram e foram se espalhando por todo o país e ficaram conhecidos por nomes apropriados, de acordo com os locais onde se estabeleceram. Assim, a raça eslava foi dividida e sua língua ficou conhecida como eslavo. Muito bem. Os eslavos se dividiram em várias tribos. Costumes dos eslavos, vamos ver. Não havia casamentos entre eles, mas só festivais entre as vilas. Quando as pessoas se reuniam para jogos, para dança e para toda sorte de diversões diabólicas, os homens nessas ocasiões carregavam esposas para si próprios e cada um levava qualquer mulher com quem tivesse chegado ao entendimento. Na verdade, eles até tinham duas ou três esposas cada. Tais costumes eram observados pelos krivistianos e pelos outros pagãos, já que não conheciam a lei de Deus, mas fizeram uma lei em si mesmos. Muito bem. Então, era a lei da carne, né? Era a lei da carne. Quer dizer, poligamia solta, o rapto, o sequestro de mulheres muito comum na antiguidade. Havia o estupro, que era algo terrivelmente condenado, condenável, e havia o rapto de mulheres. Se você raptasse uma mulher, mas você se comprometesse a ela, se você casasse com ela e tornasse ela a mulher da sua vida, isso não era moralmente condenável. Ok? O rapto de mulheres. O que acontece também entre os eslavos, vocês acabaram de ver. E para o cristão do século XI, como Nestor, naturalmente, é algo abominável. Tanto a poligamia quanto o rapto de mulheres são coisas abomináveis. o Nestor não consegue nem imaginar isso. E dizem, naturalmente, sorte, essa sorte de coisas diabólicas, porque não tem Deus. E a monogamia está muito ligada ao cristianismo e à civilização greco-romana. Já expliquei isso para vocês. Os tributos aos varanjianos, tudo começa, então, com os eslavos, esse conjunto de povos, pagando tributos a um povo chamado os varanjianos, são naturalmente da Escandinávia. Não os varanjianos, tenha isso em mente, não é a guarda varanjiana que vai aparecer depois de Basílio II. A gente está muito antes de Basílio II, ok? Então, quando a gente vê, é justamente, você está confundindo causa com efeito, se você pensa que a guarda varanjiana é essa aqui. Não. A guarda varanjiana vai ter esse nome por conta da ligação Basílio II por mediana, por firogênita, vai ser cunhado de Vladimir o Grande. E é daí, dessa união, que vai surgir a guarda varanjiana, ok? Mas não confunda causa e efeito. Quando se fala em varanjiano aqui, são escandinavos, simplesmente, homens do norte, homens, mais especificamente, da costa oriental da Suécia, ok? Esses varanjianos que são os tributos, quando você lê na crônica de Nestor o nome varanjianos, são esses escandinavos, ok? Então, os eslavos pagavam tributos a esses escandinavos. Em certo momento, a gente vai ler isso aqui, eu espero, acho que eu botei aqui as leituras. Em certo momento, os eslavos se juntam, as tribos se juntam e falam, cansamos, cansamos de pagar tributos para esse pessoal de além do mar, vamos parar de pagar e vamos nos revoltar contra eles. eles têm liberdade, só que essa liberdade expulsam os varanjianos para além do mar, ok? Voltando lá para a Escandinávia, só que essa liberdade vem com um peso muito grande, porque a história nos mostra isso, quando povos culturalmente semelhantes não têm um inimigo em comum, começam a brigar entre si. Vimos isso entre as cidades-estados sumerianas, vimos isso entre as cidades-estados gregas, né? Guerra do... Foi só a Xerxes sair e a gente começa a ver a pancadaria entre os gregos, não é? Não foi assim? Mesma coisa entre os eslavos, ok? Assim que eles expulsam os varanjianos, caem no pau entre si e viram um caos completo, anarquia completa, ao ponto de eles pedirem, segundo nos conta Nestor, que os varanjianos venham e dominem sobre eles. Eles falam, vivendo sozinhos temos o caos, então preferimos que vocês venham e nos governem. E é nesse momento, com esse pedido dos eslavos que nós temos Rurik chegando, ok? Rurik mais dois irmãos, então Rurik virá junto com dois seus irmãos. Vamos só fazer a leitura primeiro antes de falar do Rurik, vamos ler juntos. Os varanjianos de além do mar impuseram tributos sobre os chutes, os eslavos, os merianos, os vês e os crivicianos. Os tributários dos varanjianos os empurraram de volta para além do mar e recusando-lhes tributos futuros passaram a se governar. Não havia lei entre eles, mas tribo se levantou e levantou contra a tribo. A discórdia, então, se seguiu entre eles e começaram a guerrear-se uns contra os outros. Eles disseram a si mesmos, vamos procurar um príncipe que possa governar sobre nós e nos julgar de acordo com a lei. Eles foram, portanto, para além mar aos russos varanjanos. Esses varanjanos, em particular, eram conhecidos como russos, da mesma forma como alguns são chamados suecos e outros normandos, ingleses, iguatlandeses, pois assim foram chamados. Então, esses escandinavos que vêm para a Rússia, eles que vão dar o nome da região, porque eles são chamados rus na Normandia. na Normandia, que eu digo a Escandinávia, a Escandinávia antiga. Eles se chamavam Rus lá e são esses que vêm. O Rurik e seus irmãos, ele vem com dois irmãos, são russ, ok? Então, eles que trazem esse nome para a região. Vamos colocar aqui o Sineus e o Truvor chegando junto com o Rurik. Olha aqui, essa é uma imagem deles chegando e os eslavos os recebendo. Mais uma imagem aqui da chegada do Rurik e seus irmãos. Rurik era o irmão mais velho, ok, gente? Então, o Rurik vai para Novgorod e os outros dois irmãos mais novos para cidades menos importantes. Eu vou fazer leitura com vocês aqui. mas não tem tanta relevância porque os dois irmãos mais novos vão morrer e o Rurik vai passar a ser o senhor de toda a Rússia, ou seja, dessa nova civilização com o substrato eslavo. Vamos continuar a leitura aqui do caos entre os eslavos e o pedido aos russos. Os chud, os eslavos krivicianos e os vests então disseram ao povo dos russos, nossa terra é grande e rica, mas não tem ordem. Venham para reinar e governar sobre nós. Eles então selecionaram três irmãos com a sua parantela que levaram consigo todos os russos e migraram. O mais velho Rurik se colocou em Novgorod, o segundo Sineus em Belosuru e o terceiro Truvor em Izborsk. Em razão desses varanjianos o distrito de Novgorod ficou conhecido como terra dos russos. Os atuais habitantes de Novgorod são descendentes da raça varanjiana, mas anteriormente eram eslavos. Depois de dois anos Sineus e seu irmão Truvor morreram e Rurik assumiu a autoridade completa. Por isso Rurik é tão importante. E a dinastia que começa aqui será chamada de dinastia Rurikida em relação naturalmente com Rurik. Enquanto Rurik é senhor dessa nova civilização que ainda está no norte centrada em Novgorod no norte da Rússia ele envia dois camaradas é uma coisa interessante ele envia dois camaradas chamados Askold e Dyr até Constantinopla Constantinopla está para o sul enquanto Askold e Dyr estão indo para Constantinopla eles gostam muito de Kiev as margens do Dnieper e eles param por ali mesmo em vez de chegar até Constantinopla eles se tornam reis em Kiev ok lembre-se disso que daqui a pouco vamos voltar a eles e último ponto a falar do Rurik também não há muito o que se falar sobre o período de Rurik a crônica de Nestor não nos fala muito sobre o período dele é a passagem do cetro ao Oleg vamos fazer a leitura aqui desse momento em seu leito de morte Rurik entregou seu reino ao Oleg que pertencia a sua família e confiou as mãos de Oleg seu filho Igor pois este era muito novo há muito debate sobre quem era o Oleg vamos colocar a cara dele aqui já há muito debate sobre quem efetivamente era Oleg a gente não sabe ok a crônica de Nestor diz que era um parente do Rurik outros relatos outras crônicas vão falar outras coisas que era um general do Rurik ok então a gente não sabe exatamente quem que era o Oleg segundo a crônica de Nestor um parente e ele fica como tutor como regente do Igor filho que ainda é muito novo do Rurik ok não sabemos exatamente quem é mas fato é que é regente do Igor ok primeira coisa que acontece no reinado de Oleg é ele descer ele vai sair de Novgorod atacar Smolensk primeiro colocar uma guarnição ali e depois ir até Kiev e tomar Kiev é interessantíssimo essa chegada dele vamos fazer a leitura aqui depois eu falo de outros pontos com Oleg chegando em Smolensk primeiro Oleg avançou levando consigo muitos guerreiros dentre os varanjanos os chudzes os eslavos os merianos de todos os krivistianos ele então chegou com seus krivistianos diante de Smolensk capturou a cidade e montou a guarnição ali então o primeiro grande conquistador dos russos é o Oleg ok faz outros povos tributários exige homens deles e vai com esses homens primeiro atacar outras cidades primeiro Smolensk e depois ele vai para Kiev que vai ser o centro da Rússia desde Oleg vamos ler que isso é interessantíssimo a chegada em Kiev lembra que eu falei para vocês quem é que estava em vamos ver se vocês estão atentos aqui no chat eu quero ver se vocês estão prestando atenção quem é que estava em Kiev quando Oleg se aproxima da cidade foram dois camaradas dois camaradas enviados por Rurik lá para Constantinopla só que no meio do caminho eles não vão até Constantinopla eles conquistam Kiev percebe? e são esses que o Oleg vai encontrar lá que são Askold e Dyr ok? só para que vocês se situem como é que vai ser esse encontro do Oleg com os russos que lá se estabeleceram vamos ver vamos ver vamos ler junto aqui ele então veio às colinas de Kiev e viu como Askold e Dyr reinavam ali ele escondeu seus guerreiros nos barcos deixou alguns outros para trás e seguiu adiante ele próprio levando consigo o menino Igor ele então chegou aos pés da colina húngara e depois de esconder suas tropas enviou mensageiros a Askold e Dyr fingindo ser um estrangeiro em seu caminho para a Grécia em uma missão para Oleg e para Igor filho do príncipe e solicitando que eles viessem saudá-los como membros de sua raça vou continuar lento mas só para que a gente se situe aqui o Oleg então ele tramou um plano ele chegou às portas de Kiev e ele mandou chamar o Askold e Dyr ele não disse que ele era o Oleg e que o Igor estava ali ele cria um plano ele manda os soldados dele os companheiros dele se esconderem nos barcos e diz que ele é um mensageiro de Oleg e de Igor percebe? ele é um mensageiro e como conterrâneos da mesma raça do mesmo lugar original que eles venham recebê-lo às portas da cidade o Askold e Dyr caem no conto e eles saem da cidade e vão recebê-los pessoalmente o que será que vai acontecer? quando Askold e Dyr saem de Kiev vamos ler continuando aqui o relato do Nestor Askold e Dyr imediatamente vieram então todos os soldados pularam para fora de seus barcos e Oleg disse a Askold e Dyr vocês não são príncipes nem mesmo de liagem príncipesca mas eu sou de nascimento príncipesco Igor foi então trazido adiante e Oleg anunciou que ele era o filho de Rurik eles mataram Askold e Dyr e após carregá-los para a montanha eles os enterraram lá na colina agora chamada de Úngara Oleg se colocou como príncipe em Kiev e declarou que deveria ser a mãe de todas as cidades russas os varanjanos eslavos e outros que o acompanharam foram chamados russos eu acho linda essa passagem gente eu acho linda essa passagem vamos ler de novo porque isso aqui está totalmente ligado se você for a Ucrânia se você for a Rússia não agora que não é um momento bom para ir mas se você for para aquela região da Bielorrôsia e esses países de ex-eslavos do leste isso aqui é o coração da história deles daquele sentimento atávico da grande civilização deles leia bem Oleg se colocou como príncipe em Kiev e declarou que deveria ser a mãe de todas as cidades russas e todos os povos ali varanjanos eslavos e outros os outros povos foram chamados russos ou seja Kiev passava a ser o coração dessa nova civilização por isso que quando a gente vê hoje a Rússia com uma ligação atávica muito forte com a Ucrânia isso não é qualquer coisinha não isso não é qualquer coisinha não ok isso vem de mais de um milênio de história quando o Oleg disse essa vai ser a mãe de todas as cidades russas olha que coisa interessante pois bem conquista Kiev e passa a ser a capital do principado você vai ter o grande príncipe e vários príncipes menores o grande príncipe estará situado geograficamente em Kiev é a morte do Ascol de Dyr vamos colocar aqui imagens para pontuar então a gente tem a igreja de São Nicolau em Kiev ok se ainda estiver lá não sei como é que está a situação agora né mas eu acredito que esteja de pé ainda e atrás da igreja de São Nicolau nós temos a tumba do Ascol olha que interessante até hoje você pode ir lá em Kiev e você vê a tumba do Ascol olha que coisa interessante mais de mil anos depois coisa bonita e no relato a gente viu também uma outra coisa muito interessante que era onde estavam os magiares os húngaros e dali dessa região de Kiev é que eles vão descer pelo Danúbio isso é um ponto importantíssimo da história porque não fosse essa chegada de Oleg os magiares provavelmente não estariam hoje na Hungria você não teria o país da Hungria hoje eles estariam na região de Kiev ok e até hoje você tem olha que coisa interessante uma placa olha a igreja de São Nicolau que eu mostrei a vocês ali atrás estão vendo ali a igreja de São Nicolau nesse mesmo ponto da igreja da tumba do Ascol você tem um memorial a migração magiar a migração dos húngaros que dali eles saíram para se estabelecer ali atrás dos cárpatos onde estão estabelecidos até hoje olha que coisa linda não é gente então em Kiev você tem uma placa de comemoração a essa migração pois bem muito bonito também essa leitura aqui vamos ler aqui mas os eslavos e os russos são um só povo pois é por causa dos varanjianos que esses últimos ficaram conhecidos como russo apesar de originalmente terem sido eslavos então a assimilação dos russos por parte da cultura eslava eles conquistaram o terreno mas o substrato eslavo que havia ali os costumes os nomes a cultura a língua tomaram conta dos russos e a gente vai ver ao longo do tempo até hoje os falares da Ucrânia da Rússia da Bielorrússia são falares eslavos e não germânicos olha que coisa linda isso mostra que eles foram absorvidos pela cultura local e é muito bonita essa leitura aqui do Nestor dizendo eles são um só povo ele disse isso em mais ou menos mil e setenta mil e oitenta e hoje mil anos depois a gente consegue ler a mesma coisa que os russos são uma cultura só da mistura desse pessoal aí pois bem outro ponto interessante da caminhada do Oleg é que já estabelecido em Kiev ele consegue dali lançar junto a muitos povos e lançar um ataque a Constantinopla amigo não é brincadeira não Oleg já estava se sentindo no topo da onda foi atacar a Constantinopla e tem uma figura emblemática desse ataque a Constantinopla veja bem que é que são os russos pregando o escudo às portas de Constantinopla olha que coisa linda é essa imagem que vocês estão vendo aqui eu vou fazer a leitura aqui na crônica de Nestor desse ataque a Constantinopla que acontece em 907 os os bizantinos fecharam os portões da cidade ok mas mesmo assim vai ter um massacre grande de gregos nos derredores de Constantinopla vamos ler isso nas palavras do Nestor com toda a sua força Oleg partiu com cavalos e barcos e o número das embarcações era de duas mil ele chegou diante de Sargrado ou seja Constantinopla mas os gregos fortificaram o estreito e fecharam a cidade acontece uma matança terrível ali e enfim vão acertar paz em 907 então os imperadores gregos fizeram paz com Oleg e após concordarem sobre o tributo e a se ligarem mutuamente por juramentos beijaram a cruz e convidaram Oleg e seus homens a também fazerem o juramento de acordo com a religião dos russos eles juraram por suas armas e por seu deus Perum e também por Volus ou Vélez o deus do gado e assim confirmaram o tratado ou seja atacaram e fizeram um acerto com certeza envolvendo dinheiro que os bizantinos eram muito sagazes o que eu quero que vocês entendam e a história inclusive a crônica de Nestor eu não separei aqui mas o Oleg vai fugir de um veneninho grego também os bizantinos vão tentar envenenar ele no vinho mas não vai colar não o que eu quero que vocês percebam nesse momento aqui é é o final desse tratado no relato quando ele diz quer dizer não só os bizantinos juram beijando a cruz como o relato nos diz mas eles exigem que os russos façam juramento pelos seus seus deus vocês perceberam isso? olha que coisa linda isso é o respeito às divindades externas que é aquilo que eu digo a vocês que é algo que não existe no mundo moderno há uma ideia muito contemporânea de pensar que no passado eu queria que a minha religião tomasse conta das outras eu queria exterminar todo mundo e colocar todo mundo sendo cristão não era assim o nosso povo é cristão aquele povo cultua Perum e Vélez então que eles cultuem seu deus nós cultuamos o nosso e vivemos em harmonia e na hora de acertarem um tratado de paz acertam jurando por seus deuses e os bizantinos querem que eles jurem pelos deuses dele olha que coisa linda gente mais um dos mitos que colocam aí essas manchas negras que colocam sobre a idade média e a antiguidade clássica caindo por terra não é? se não pelo respeito às divindades exteriores pela cultura do outro povo pelos valores do outro povo certo? hoje em dia se diz que todo mundo é respeitador e tal respeitador coisa nenhuma respeitador coisa nenhuma você você a cultura hoje quer que haja apenas um pensamento e esse pensamento é aceitar tudo todos os valores tudo tudo é válido quando na verdade nada existe quando tudo é possível quando tudo é válido nada existe de verdade o que importa é a verdinha o que for contra o valor do capital esquece não importa e nesse tempo aqui eram valores verdadeiros então por isso que é lindíssima essa passagem que a gente está lendo aqui dos bizantinos exigirem que Oleg e seus russos jurem sobre as armas e sobre seus deuses inclusive o Perum e o Vélez são deuses eslavos importantíssimos o Perum é o deus do trovão o deus do raio e o Vélez é o deus do submundo como uma árvore eles acreditavam na teoria da árvore muitas civilizações antigas acreditam e as raízes o submundo as raízes e tal então o Perum está sempre seguindo o Vélez então por isso que a gente tem os raios que é o Perum tentando acertar o Vélez o Volus taca trovão taca trovão mas não consegue acertar o Vélez que está escondido debaixo da terra e esses são os deuses importantes por isso que eles juram por esses deuses nessa primeira paz inclusive eu tenho uma fotinha aqui deles olha só está aí o Perum ao lado esquerdo do vídeo e o Vélez ao lado direito esses ídolos inclusive depois vão ser destruídos com a cristianização dos russos vai acontecer um novo pacto em 911 e eu trouxe a leitura desse pacto de 911 ok deixa eu só falar a vocês que já em 907 quando eles acertam a paz por meio de tributo dos bizantinos os russos tem direito aos mercadores russos que queiram ir a Constantinopla recebem estadia e recebem comida gratuita não pagam sua estadia agora os russos normais que visitarem Constantinopla precisam entrar pelo portão principal da cidade e desarmados esse foi o acerto entre eles em 911 como disse nós teremos um pacto com os gregos vamos ler aqui que tem alguns exemplos importantes o tratado está estabelecido está documentado é interessantíssimo quando você lê a crônica de Nestor esse tratado está documentado é lindíssimo você vê um tratado de mil anos atrás vamos ler alguns pontos interessantes que chamam a atenção se qualquer homem fugir depois de ter cometido um assassinato no caso de ser um homem bem sucedido os parentes mais próximos da vítima deverão receber uma porção legal da propriedade do culpado enquanto a esposa do assassinado deverá receber uma quantia igual que é legalmente devida a ela olha que linda proteção a mulher no passado se fala que a mulher era um objeto não servia para nada coitado não sei o que olha aqui a legislação dos russos naturalmente o tratado entre russos e bizantinos a gente consegue ver isso a gente consegue ver isso percebe proteção da mulher nesse tratado oficial documentado olha que coisa linda e outros pontos também você pode ler sobre o roubo o que acontece com o roubo extradição de prisioneiros de um estado a outro é interessantíssimo quem tiver interesse sobre esses tratados antigos na idade média leia lá na crônica de Nestor esse tratado de 911 muito bem chegamos ao final da vida de Oleg e acontece uma coisa muito curiosa aqui percebe sente só se liga só nessa história este que Oleg está feliz tranquilo e ele recebe a visita de magos isso é o Nestor isso é um monge do século 11 que está dizendo essa história é um monge do século 11 ele recebe uma visita de mágicos que diz o seguinte Oleg eu não queria te desagradar não mas o negócio é o seguinte por causa do cavalo que você mais ama você vai morrer e o que ele faz é o seguinte ele para de montar o cavalo quando ele escuta isso dos magos fica desesperado que ele ia morrer por causa do cavalo que ele mais amava e era um cavalo que ele tinha pagado a grana preta e ele deixa o cavalo de lado não monta mais e ele deixa separado e deixa um servo cuidando só do cavalo por 4 anos eis que depois de 4 anos ele vem visitar o cavalo para saber como é que estava faz tanto tempo e do servo ele escuta olha infelizmente seu cavalo morreu nesse exato momento o Oleg começa a soltar uma gargalhada alta aqueles mágicos que me passaram a conversa que eu ia morrer não sei o que quem que está rindo agora e nesse momento de euforia enquanto o Oleg está dando risada ele tropeça no crânio do cavalo e eis que tem uma cobra uma serpente que pica a perna dele que estava no crânio do cavalo e eis que o Oleg morre o camarada que atacou Constantinopla pregou o escudo nas portas de Constantinopla morre tem esse fim trágico e a profecia dos magos se concretizou é interessante como os cristãos antigos eles tinham todo um todo um respeito ao macabro ao místico eles tem um respeito muito grande a isso e a gente vê nesse exemplo que o Nestor um monge do século XI está atribuindo valor a profecia dos mágicos olha que coisa interessante também da gente notar pois bem então com a morte de Oleg sobe ao trono o pequeno Igor filho de Rurik logo que ele assume ele tem que debelar uma revolta dos Derevlianos uma tribo vizinha a Kiev que não respeitam ele quer dizer morreu Oleg Oleg sim era o cara mas esse moleque aí não está com nada vão passar vão ser respeitados porque o Igor vai atacá-los e vão passar a pagar tributos a Igor aos russos em 915 chegam novos amigos entre aspas amigos dos russos que são os Petchenegs os Petchenegs já estavam lá mas em 915 eles chegam na terra dos russos é o primeiro ataque dos Petchenegs e ao longo da civilização dos russos os Petchenegs vão ser uma pedra no sapato vizinhos muito incômodos de 916 a 920 eles vão tragar uma guerra uma guerra frenética Igor dos russos contra os Petchenegs ok e nesse momento entre a guerra russos e Petchenegs os búlgaros estão atacando Constantinopla ok no meio do caminho os búlgaros vão se acertar Constantinopla e aí os magiares vão atacar Constantinopla porque que isso é relevante porque um pouco depois de 931 a 940 935 a 941 Igor dos russos vai atacar Constantinopla e ele não tem o sucesso que esperava porque os búlgaros ou seja os ex-inimigos de Constantinopla vão avisá-los em todos os reis todos os monarcas que vocês estão vendo aqui tenha em mente a diplomacia bizantina ok são mestres da diplomacia então eles jogavam um contra o outro ficavam amigos uma hora inimigos outra então são mestres da diplomacia e naturalmente eu estou resumindo a situação aqui se você for ler a crônica de Nestor você vai ver os bizantinos com o dedo para todo lado enfim atacam Constantinopla a selvageria é tenebrosa ok tanto quanto foi quando quando Oleg o regente seu dutor entre aspas atacou Constantinopla selvageria terrível né igrejas queimadas né pessoas vamos ler um pouquinho aqui nas palavras do próprio Nestor agora não tiveram mais tanto não tiveram tanto sucesso quanto esperavam por conta do fogo grego já expliquei para vocês sobre o fogo grego lá na série dos dos bizantinos ok era uma artimanha que eles tinham até hoje não se entende muito bem o que que era mas era um tipo de tubo que lançava um fogo um material que fazia os barcos pegarem fogo no meio da água quer dizer o fogo continuava queimando né com barco úmido tudo era um negócio de louco né e naturalmente era um segredo até hoje não se entende muito bem o que era o fogo grego mas venceram muitas batalhas por conta disso e aqui não foi diferente imagenzinha aqui do fogo grego aí coisa de louco né bom vamos ler esses ataques aí do Igor entre 935 e 941 a Constantinopla vamos ler como foram das pessoas que eles capturaram alguns eles esquartejaram outros colocaram como alvos e atiraram neles alguns eles prenderam e após prenderem suas mãos por trás das costas enfiaram pregos de ferro em suas cabeças muitas igrejas sagradas eles entregaram as chamas enquanto eles queimaram muitos monastérios e vilas e levaram um grande butim dos dois lados do mar Constantinopla naturalmente está dos dois lados do do mar então o mar de Márbaro então a gente tem ali o Elisponto e o Dardanelos então dos dois lados eles levaram um grande butim olha a selvageria inclusive de alvos até alvos colocaram alvos e ficaram dando tiro para ver se acertavam pontaria olha a selvageria do ataque dos russos muito bem tem mais alguma coisa aqui para falar do Igor vamos ver assim em 944 o Igor forma uma coalizão para se vingar da derrota do fogo grego só que no meio dessa coalizão ele está juntando vários povos os bizantinos que são muito sagazes oferecem tributo paz por meio de grana nesse momento da paz com os bizantinos de 944 é muito interessante a gente notar no texto que já temos alguns cristãos entre os russos vamos ler aqui juntos Igor convocou 944 e nós já temos segundo o relato de Nestor muitos varanjanos cristãos muito bem 945 olha que coisa curiosa segundo o relato de Nestor os russos os russos os russos estão em paz com todo mundo e os russos estão reclamando e os russos estão reclamando das roupas que nós vestimos vamos fazer algo sobre isso e os drujina incentivam o Igor a cobrarem tributos novos e o Igor vai cobrar de quem? de seus velhos desafetos os derevlianos lembram deles? logo que ele começou a reinar que não aceitaram ele ele vai lá cobrar tributos deles vamos ver como é que foi essa cobrança de tributos e a reclamação dos companheiros vamos ler nesse ano a comitiva de Igor lhe disse os servos de Sveinaldo estão adornados com armas e roupas finas mas nós estamos nus vá conosco a príncipe atrás de tributo para que tanto você como nós possamos lucrar com isso Igor atendeu as palavras deles e atacou o dereva em busca de tributo será que vai ser uma boa ideia atacar a cidade em busca de tributos? vamos ler o que vai acontecer com o Igor em seu caminho de volta para casa ele disse aos seus seguidores após um pouco de reflexão sigam adiante com o tributo eu volto e me junto a vocês mais tarde ele dispensou os homens na jornada para casa mas estando desejoso de ainda maior espólio ele tomou de volta o caminho recém trilhado com alguns de seus seguidores os derevlianos escutaram que ele estava se aproximando novamente e consultaram mal seu príncipe dizendo se um lobo vier entre as ovelhas ele vai levar todo o rebanho um por um a menos que seja morto se então nós não matarmos agora ele vai nos destruir todos eles então mandaram chamar Igor questionando por que ele havia retornado já que tinha coletado todo o tributo mas Igor não deu atenção a eles se vocês não entenderam o que aconteceu nessa história aqui eu vou resumir para vocês o Igor foi lá entre os derevlianos cobrou o tributo quando estavam voltando já com o tributo cobrado ele fala para os seus druginas pessoal continua o caminho aí leva o ouro continua o caminho que eu vou só dar um passeio e já volto foi isso que ele disse aos seus colegas e ele vai com um punhado só meia dúzia de seus fiéis escudeiros volta a derevlia e cobra os derevlianos um novo tributo e os derevlianos falam assim pô você está de brincadeira você acabou de cobrar o tributo está vindo cobrar de novo porque ele queria um tributo só para ele olha que malandro Igor e é morto pelos derevlianos segundo o leão o diácono eu não acredito particularmente nesse relato ok mas segundo o relato de leão o diácono prenderam duas árvores dobraram duas árvores e prenderam as pernas dele e soltaram as árvores quando elas levantaram novamente o Igor foi despedaçado foi cortado ao meio eu não acredito muito nesse relato não o destor não fala isso só diz que ele foi assassinado pois bem e assim que morre o Igor antes dos 30 anos de idade e aqui está a foto emblemática dele indo lá cobrar cobrar tributo de novo dos derevlianos não deu muito certo pois bem com a morte do nosso querido Igor nós temos a mulher dele que está viva ainda viúva chamada Olga agora Olga é uma personagem interessante há um leitor moderno nosso contemporâneo pode pensar bom a sociedade russa era meio progressista meio liberalzona para botar uma mulher governando e aquelas leituras odiarnas que a gente vê quando se a gente analisar bem o texto a gente vê exatamente o contrário primeiro ponto não haja distorções não vamos ver o passado com lentes do presente e essa é a minha função aqui para que você entenda a história com os relatos que nós temos primeiro ponto eu disse a você em diversas civilizações quando uma mulher ficava no trono normalmente não era ela quem governava ela o fazia por meio de homens nesse caso quem são esses homens que realmente governavam o poder efetivo duas pessoas vamos ler aqui mas Olga estava em Kiev com seu filho o menino Sviatoslav seu tutor era Asmund e o comandante da tropa era Sveinald o pai de Mstika ou seja nós temos tanto o tutor de Sviatoslav do menino quanto Sveinald o general das tropas então esses eram quem tomavam as decisões ok isso é o que a gente tem quando a mulher fica como regente o poder efetivo do povo normalmente vem por parte de ministros ok do reino general etc outra coisa que a gente já tem em mente é que o relato do Nestor apesar da gente olhar à primeira vista e pensar bom então era uma mulher era progressista a sociedade russa e tal mas o relato do Nestor ele toca dois pontos de virtude feminina que eram os mais altos de todos tudo que você lê no relato de Nestor sobre Olga é são loas a feminilidade de Olga ok todo o relato de Olga são qualidades femininas que eram muito importantes no passado vamos ver isso juntos logo que a gente lê a morte de Igor chegam os derevlianos às portas de Kiev para conversar com Olga vamos ler aqui quando os derevlianos anunciaram sua chegada Olga respondeu com uma pergunta sobre o motivo da sua vinda os derevlianos então anunciaram que sua tribo tinha enviado eles para relatar que eles tinham matado seu marido porque ele era como um lobo astuto e devorador mas que seus príncipes que haviam preservado a terra de dereva eram bons e que Olga deveria vir e se casar com seu príncipe mal olha que visita interessante 20 homens eram 20 foram até Kiev e disseram Olga o negócio é o seguinte a gente matou teu marido mas não se preocupa não que ele era como um lobo mas o nosso príncipe o nosso príncipe é maravilhoso você devia casar com ele digo as mulheres aqui no chat digam você aceitaria de bom grado um convite maravilhoso desse? os caras tem na cabeça acabaram de matar o marido dela e vão lá dizer como se tivesse tudo não boa a gente matou teu marido mas não tem problema não porque ele era um homem ruim mesmo vem casar com o nosso príncipe que o nosso príncipe é bom e o que a Olga faz é belíssimo é belíssimo quando você começa ali você não entende muito bem porque no relato do Nestor ela vai concordando com aquele negócio ela diz não, tudo bem boa ideia de vocês realmente vou casar com o príncipe de vocês maravilha e você não entende muito bem peraí por que a Olga aceita isso tão bem? mas você vai entender você vai entender vamos ver se eu tenho a leitura disso aqui vamos ver Olga deu esta resposta sua proposta é agradável para mim de fato meu marido não pode se levantar novamente dos mortos mas eu desejo honrar vocês amanhã na presença do meu povo retornem agora ao seu barco e permaneçam lá com um aspecto de arrogância amanhã vou mandar chamar vocês e vocês dirão não iremos a cavalo nem a pé nos carreguem nosso barco e vocês serão carregados em seus barcos olha que interessante, né? curioso ela diz peraí ela aceita tão fácil isso eis que eles vão a seus barcos fazem o que ela diz enquanto isso os russos estão cavando valas enormes eventualmente chegam lá para carregar os barcos levam no braço os homens montados em seus barcos os russos carregam eles nos braços nos braços e mandam eles para dentro das valetas jogam eles para dentro das valetas e eles são enterrados vivos esses 20 homens que vieram a essa comitiva dos derevlianos é a primeira vingança de Olga mas Olga não ia parar por aí não ela manda uma mensagem para os derevlianos o negócio é o seguinte eu recebi uma proposta de vocês aqui os mensageiros de vocês gostei muito da ideia de casar com o príncipe de vocês só que nós somos um povo muito importante então vocês precisam fazer o seguinte mandem os seus melhores homens os homens mais nobres mais importantes para vir negociar esse casamento os derevlianos mandam seus homens mais importantes para irem até Kiev quando chegam em Kiev Olga diz o seguinte não é certo que nós conversemos vocês estão todos sujos de viagem aí primeiro tomem um banho eu vou preparar para que vocês consigam tomar um banho se ajeitarem e depois a gente continua as negociações os homens vão tomar banho e no meio do banho Olga manda que seus russos fechem as casas de banho e taquem fogo em tudo essa é a segunda vingança de Olga e eles são incendiados em seus banhos taia Olga ordenando que fossem incendiados em seus banhos e você que pensa que a vingança feminia terminaria por aí você está muito enganado porque Olga ainda queria mais vingança ela manda um novo recado aos derevlianos e diz o seguinte tá tudo certo recebi os homens nobres de vocês vamos casar estamos indo até a cidade de vocês preparem muito muita bebida fermentada porque a gente tem que celebrar esse casamento e vão quando os russos chegam em Dereva começa uma festança banquete e tal ela diz para os seus homens se conterem enquanto os derevlianos estão enchendo a cara enchendo a cara quando está todo mundo de porre ela dá ordem mata todo mundo e cinco mil homens segundo o relato de Nestor são assassinados enquanto estão bêbados e muitos fogem e são perseguidos pelos russos terceira vingança de Olga você pensa que a vingança feminia termina por aí ainda não ela vai até a cidade onde está o corpo de seu marido morto não dão passagem a ela a porta está fechada a porta está fechada e Olga diz que quer entrar na cidade onde está o marido morto dela e eles dizem de jeito nenhum com o que vocês fizeram até agora vocês não entram aqui e a Olga diz o seguinte olha que coisa linda a Olga diz o seguinte vocês acham que eu preciso de mais vingança eu já me vinguei três vezes de vocês vamos fazer o seguinte vamos cobrar tributos de vocês ok se vocês nos pagarem os tributos está tudo certo a gente entende isso como resolvido a situação está resolvida e ela diz o seguinte eu quero dois pombos para cada habitante da cidade de vocês contem quantas pessoas tem na cidade e eu quero dois pombos para cada pessoa certo o pessoal da cidade aceitou falou bom para dois pombos por pessoa está bom entregaram sei lá quantos dez mil pombos como tributo que é o que a Olga pediu e eis que a Olga manda fixar nos sei lá se é pé se é pata que pombo tem aquela coisinha ali sei lá se é pé se é pata tecidos embebidos em material inflamável e solta esses dez mil eu estou chutando não lembro exatamente quantos pombos nem lembro se o Nestor cita quantos eram esses milhares de pombos por cima da cidade e começam a cair esses tecidos com material inflamável na cidade quando a cidade está cheia desses paninhos com material inflamável ela toca fogo na cidade e esse é o quarto quarta vingança vingança de Olga vamos ver se eu tenho aqui é aqui é a vingança dos pombos olha lá o pombinho ali lá em cima da muralha da cidade e aí é claro ficam desesperados tentam fugir da cidade aí são passados a fio de espada e tal muito bem então enfim depois de quatro tenebrosas vinganças Olga consegue se encontrar com seu marido morto olha que história de amor lindíssima não é gente e é isso que eu que eu quis dizer a vocês não é então na verdade quando a gente lê o Nestor a gente tem que entender que a fidelidade feminina era das coisas mais prezadas no passado ok era das virtudes mais importantes do passado e essas quatro vinganças por trás o que nós temos por trás delas nós temos a grande fidelidade de Olga que não aceita nos lembra Penélope tecendo fiando lá vinte anos esperando por ser amado propostas de casamento ela dizia não não só quando eu terminar e toda noite desmanchava então a fidelidade feminina ela é uma ela é uma virtude essencial todas as mulheres almejavam essa fidelidade que isso era bem aceito na sociedade e as vinganças de Olga exemplificam muito bem isso ok segundo a qualidade que era esperada da mulher no passado era a religiosidade era muito importante que a mulher fosse realmente religiosa e também temos isso na conversão de Olga que vai ser a primeira russa a se converter ao cristianismo vamos ler sobre a conversão e ainda tem na visita de Constantinopla ainda há um outro ponto muito importante da relação dela com Constantino VII Constantino Porfiro Gênito vamos ler aqui a conversão da Olga quando a Olga foi iluminada ela se alegrou na alma e no corpo o patriarca que a instruiu na fé disse-lhe bendita és tu entre as mulheres de Rus porque amaste a luz e abandonaste as trevas os filhos dos Rus te abençoarão até a última geração dos teus descendentes ele ensinou a ela a doutrina da igreja e a instruiu na oração e no jejum na esmola na manutenção da castidade ela baixou a cabeça e como uma esponja absorvendo água ela bebeu avidamente em seus ensinamentos Olga hoje é conhecida como Santa Olga é uma Olga importantíssima para o credo ortodoxo ok e os russos são muito gratos a ela como você vê Nestor escrevendo depois de 1050 sendo grato a ela ok 100 anos depois e os russos ainda hoje mil anos depois russos ortodoxos ainda são agradecidos a Olga por sua conversão agora a relação entre ela e Constantino VII que também é algo muito interessante o Constantino Basileu do Império Bizantino ele diz para ela olha Olga você está sem marido aí que tal a gente se casar e a Olga diz o seguinte como é que eu vou me casar com você eu não sou cristã eu não fui batizada e o Constantino diz o seguinte não, não seja por isso a gente prepara e você se batiza depois a gente casa ela falou gostei da ideia só que com uma condição você o Basileu tem que me batizar o Constantino VII achou um pouco esquisito esse pedido dela mas falou tudo bem e foi ele próprio quem a batizou depois de batizado Constantino falou Olga lembra daquela conversinha que a gente teve lá de casar e tal o que você acha está na hora já você já foi batizada e tal e ela falou como é que eu vou me vou me casar com você se você é meu padrinho na fé foi você quem me batizou então não tem como me casar com você contra as leis espirituais então olha a sagacidade da Olga ela queria ser batizada e queria fugir do casamento com o Basileu Bizantino porque fugir do casamento com o Basileu Bizantino que era um dos homens mais poderosos do momento por conta da fidelidade ao marido morto olha que coisa linda gente a gente não está falando de um marido em vida não a gente está falando de uma viúva que até a sua morte preserva a fidelidade a imagem do marido ok se a coisa aconteceu dessa forma ou não isso é relevante o que é importante é que o relato de Nestor nos mostra o que que se esperava realmente de uma mulher no século X no século XI ok que coisa bonita são valores que não existem mais hoje em dia não é isso que se espera da mulher hoje em dia pois bem eventualmente Sviatoslav terá a idade para governar por si só e nós temos um dos grandes líderes russos que é Sviatoslav filho de Olga e de Igor primeiro ponto a falar sobre Sviatoslav é o nome dele olha que curioso Sviatoslav até agora nós lemos nomes na crônica de Nestor germânicos Olga Rurik Oleg Igor tudo nome germânico Sviatoslav é nome de Lavo o que que isso nos faz entender podemos inferir o que aqui que os russos já estão assimilados pela cultura eslava ok estão assimilados foi uma elite que conquistou mas a cultura conquistou os russos ok então além do nome eles não tem nada eles são um povo eslavo interessante pensarmos isso para os Sviatoslav não interessava absolutamente nada salvo duas coisas seus Drogina e as batalhas esse camarada era pior que Ricardo Coração de Leão só queria saber da glória da batalha de seus companheiros inclusive ele não se converte ao cristianismo quando Olga sua mãe tenta convertê-lo ao cristianismo porque ele diz o seguinte mãe relato de Nestor isso hein o Nestor que nos relata isso mãe se eu me converter o que que os meus Drogina vão pensar olha que coisa linda não é gente quantas pessoas hoje tem vergonha de se converter a uma fé porque dizem o que que meus amigos vão pensar e foi exatamente o que aconteceu com os Sviatoslav Drogina é uma palavra interessante eu agora tenho dado aulas para ajudar naturalmente os refugiados tenho trabalhado com alguns refugiados gratuitamente para ajudar e eu digo sempre a vocês qualquer conflito o povo o povo não tem absolutamente culpa de nada então os ucranianos que estão sofrendo muito naturalmente deslocados e por toda a Europa precisam de ajuda e o que eu posso fazer ajudando a ajuda então doa aula a alguns e tem uma moça que eu trouxe isso ela vem cá é o que que a palavra Drogina significa a você né te remete a alguma coisa e ela diz assim ah é exército só que é uma palavra muito antiga porque existe uma outra palavra para exército hoje e ela disse lá a palavra mas Drogina era uma palavra que era uma palavra para tropas para exército muito antiga é a mesma palavra no ucraniano que esposa Drogina e a mesma raiz que a palavra amigos então olha que coisa interessante o exército na raiz da palavra estava ligado a companheiros a amigos Drogina significava os companheiros de batalha os companheiros da luta então era mais que simplesmente o exército eram realmente os braços direitos de Zviatoslav vamos ver se eu tenho uma foto aqui só para exemplificar os de Drogina olha aqui tá aí Zviatoslav e seus companheiros seus braços direitos então o negócio dos Zviatoslav era batalha só isso só isso inclusive tinha um tipo de batalha rápida quer dizer ele não se preparava para a batalha ele pegava os cavalos ia para a batalha não levava carroça não levava chaleira não levava nada deixa eu ver se eu tenho uma leitura aqui sobre sobre isso vamos ver em suas expedições ele não levava carroças nem chaleiras não fervia carne mas cortava pequenas tiras de carne de cavalo caça ou carne bovina e comia depois de assala nas brasas ele também não tinha uma tenda mas estendia uma manta de cavalo sobre si e colocava sua cela sobre sua cabeça e todo o secto fazia o mesmo então dá para ter um pouco de noção de como era o modus operandi dos Zviatoslav pegava seus camaradas iam atacar e não levavam nada para que fosse fazer com que ele se demorasse comida era só tira de carne de cavalo e tal e ia embora e ele é responsável por uma grande conversão de território uma grande captura de territórios tanto para o leste quanto para o sul e esse avanço dos Zviatoslav é muito curioso porque segundo o relato do Nestor ele encontra os Viatianos uma tribo próxima ali e ele diz assim para os Viatianos vem cá vocês estão pagando tributo para quem? para quem que vocês pagam o dinheiro aí? e os Viatianos dizem para os Casares os Casares é que mandam a gente pagar tributo e os Viatoslav obrigado pela dica e tal e ele vai atacar os Casares olha que coisa interessante a estratégia dos Viatoslav então 965 começa a batalha contra os Casares e os Viatoslav ele é responsável pela queda de dois grandes impérios esse cara aqui não foi brincadeira não tanto o império dos Casares mostrei para vocês lá no mapa os Casares eram o Canato na verdade império a gente tradicionalmente fala no ocidente o Canato dos Casares vai ser extinto vai ficar submisso aos russos controlados por eles depois os Viatoslav em 966 os Viatianos que pagavam tributo aos Casares já estão pagando agora aos russos às Viatoslav e quando ele controla a região dos Casares ele tem controle de todo aquele movimento que os Casares controlavam das estepes asiáticas das estepes pônticas aquele comércio por meio do Mar Negro ali fica no controle dos Viatoslav e depois disso ele vai para os Balcons também vamos ver um pouquinho dos avanços dos Viatoslav em uma imagem olha aqui eu vou aumentar essa foto aqui me coloque aí no chat por gentileza se está muito pequeno bom de qualquer forma eu vou aumentar para que vocês possam ver melhor então para que a gente possa se situar um pouco aqui a parte vermelha é o principado dos russos ok temos ali Ladoga Novgorod falei para vocês Novgorod está mais para o norte e Kiev lá embaixo certo então olha o avanço fenomenal dos Viatoslav tanto para o leste quanto para o sul olha ele indo lá atacar o canato dos Casares estão vendo ali e ele realmente extermina os Casares certo e depois disso talvez por influência bizantina né provavelmente os bizantinos tem seu dedinho nisso eles vão atacar os búlgaros ok então eles vão ali para a Bulgária eles vão seguir o Danúbio o curso do Danúbio vão atacar os búlgaros como estamos vendo nas setinhas aqui ok e vai ser outro avanço tenebroso vai conquistar 80 cidades dos búlgaros estão conseguindo ver certinho aqui no mapa gente as cidades sobre as quais eu falei os Casares os Petchenegs aqui no meio olha que interessante os Petchenegs vizinhos aqui logo ao lado de Kiev pois bem o Canato Casar aqui não era brincadeira não não era que se cheirasse não e os Vyatoslav terminou com ele termina oficialmente o Canato dos Casares e aqui há muita especulação sobre o judaísmo muita gente vai inclusive ligar ele aos judeus as quenazes tem muitas teorias que fazem essa ligação é porque os Casares tinham se convertido ao judaísmo e eles se dispersam depois para onde vão esses judeus que se dispersam não é haverá aqueles que vão ligar eles aos judeus as quenazes ok pois bem vamos para a segunda parte dos Vyatoslav como falei a vocês ele segue o curso do Danúbio e vai atacar Pereyaslav e transformá-la em capital ele vai migrar a capital de Kiev para Pereyaslav uma cidade búlgara conquistou 80 cidades dos búlgaros e ele está tão animado nessa conquista desenfreada que os Petienegs por conta da influência bizantina que falou lá eles estão atacando os búlgaros vocês podem ir lá e meter o bedelho lá em Kiev os Petienegs cercam Kiev em 968 ninguém consegue sair estão passando fome em Kiev eles encontram um jovem dentro de Kiev que diz não fica tranquilo que eu vou conseguir fugir daqui o jovem pega um freio de cavalo sai das murales na cara de pau olha só o moleque sai cidade cercada pelas tropas Petienegs o moleque sai da cidade encontra um Petieneg e ele fala na língua dos Petienegs olha que interessante ele pergunta na língua dos Petienegs vocês viram um cavalo passar por aí e os guardas não não vimos não então quer dizer ele se passa por um Petieneg olha que coisa interessante não não vimos cavalo nenhum então o moleque então tá bom e continua seguindo e foge no cerco olha que olha que estratégia só por causa de um freio de cavalo ele cruza o Dnieper e tem ali uma guarnição dos dos russos que está estacionada ali e ele chama um general e fala nós estamos nós estamos cercados ali a coisa está feia para a gente e uma mensagem vai chegar eles vão naturalmente dar uma empurrada nos Petienegs essa guarnição que está ali e uma mensagem chegará a Sviatoslav lá na Bulgária uma mensagem de Olga dizendo o seguinte você é um filho degenerado porque você não respeita sua mãe na velhice não respeita seus filhos está todo mundo aqui passando fome e você está em suas aventuras aí na Bulgária quando Sviatoslav recebe isso ele fica desesperado e corre de volta para Kiev a contragosto de não poder estar na Bulgária mas a família dele está lá vamos ler isso nas palavras de Nestor mas o povo de Kiev foi a Sviatoslav dizendo ó príncipe você visita e frequenta terras estrangeiras mas enquanto você negligencia o seu próprio país os Petenegs nos levaram cativos junto com sua mãe e seus filhos a menos que você volte para nos proteger eles vão atacar de novo se você não tiver piedade da sua terra natal da sua mãe na velhice e de seus filhos quando Sviatoslav ouviu essas palavras rapidamente montou seu cavalo e retornou a Kiev com sua comitiva beijou sua mãe e filhos e lamentou o que eles tinham sofrido nas mãos dos Petenegs ele então reuniu um exército e expulsou os Petenegs para as estepes assim houve paz e essa volta triunfal do Sviatoslav está marcada aqui ó ele encontrando sua mãe Olga e seus filhos e Olga diz para ele o seguinte filho é um absurdo você querer mudar a capital de Kiev para Periaslav e lá para a terra dos búlgaros se você quiser pode fazer só que depois que eu morrer enquanto eu estou vivo você não pode fazer isso aí não Olga durou só três dias depois de ter dito isso foi para a vala morreu foi para o vinagre e com a morte de Olga o Nestor tece muitas louas a morte de Olga vamos ler aqui Olga foi precursora da terra cristã assim como o nascer do dia precede o sol e como a aurora precede o dia pois ela brilhava como lua à noite e ela radiava entre os infiéis como uma pérola na lama pois as pessoas estavam sujas e ainda não purificadas de seus pecados pelo santo batismo mas ela mesma foi purificada por essa purificação sagrada ela tirou as roupas pecaminosas do velho Adão e foi vestida do novo Adão que é Cristo assim dizemos a ela alegra-te com o conhecimento de Deus que os russos têm pois fomos os primeiros frutos de sua reconciliação com ele ela foi a primeira dos russos a entrar no reino de Deus e os filhos dos russos assim a louvam como sua líder pois desde a morte dela ela tem intercedido junto a Deus em favor deles por isso Olga é uma santa muito respeitada entre os bizantinos entre os bizantinos entre os russos até hoje ok em 971 Zviatoslav agora vai contra Bizancio e ele recebe uma proposta de tributos ok isso é uma proposta de tributos se não me falo a memória inclusive os búlgaros que vão incitar Bizancio contra os vietoslav só que os russos os russos os bizantinos já chegamos a duas horas aqui a mente vai misturando os nomes todos os bizantinos vão criar animizade com os vietoslav só que eles vão dizer o seguinte para os vietoslav olha a gente não está em tempo de atacar agora nós estamos muito enfraquecidos então nós vamos pagar tributos para vocês agora me digam quantos homens vocês são para que a gente possa pagar um tributo a vocês ok os vietoslav diz nós somos em 20 mil homens e os gregos os bizantinos em vez de pagarem tributo tributo coisa nenhuma eles prepararam um exército cinco vezes maior segundo Nestor então se os vietoslav disse que eram 20 mil homens o exército dos bizantinos era de 100 mil homens para atacarem os russos tinha atributo coisa nenhuma era só para saber quantos homens eram e só que pior ainda pior ainda porque os vietoslav segundo Nestor nos relata ainda passou uma conversa porque não eram 20 mil nada eram 10 mil só que ele inventou 10 mil a mais para ganhar mais tributo mas a malandragem dos vietoslav foi contra ele porque agora eram 100 mil contra 10 mil homens apenas naturalmente esses números parecem um pouco exagerados porque o fato é que os russos vencem a batalha só que perdem muitos homens ganham tributo depois da batalha naturalmente vencida ganham tributos e estão voltando para casa só que ao voltarem para casa os bizantinos muito sagazos como sempre vamos só ler aqui antes de eu continuar a história o que o Nestor fala desse tributo enrolado que eles iam pagar os gregos fizeram essa proposta para enganar os russos pois os gregos são astutos até os dias atuais olha que lindo a diplomacia de Bizâncio relatada por um contemporâneo os gregos são muito astutos são muito espertos e nesse encontro ainda antes de eu continuar a história do que acontece quando eles voltam para casa temos aquela passagem que eu comentei a vocês do encontro entre os viatoslav e o basileu o João Tsimískis e o leão diácono presenciando ainda jovem devia ter uns 20 anos vendo os viatoslav e fazendo um relato ele relata é belíssimo é o único relato que há nesse sentido e ele diz que o Svetoslav era um homem de altura mediana mas corpulento muito mais forte do que o basileu tinha olhos claros e vivos tinha uma barba uma barba mais ou menos como a minha aqui meio rala mas um bigode bem pesado um bigodão mesmo tinha a cabeça raspada em volta só com um traço de cabelo como os russos tradicionalmente usavam os eslavos gostavam dessa cultura os eslavos nobres usavam cabelo assim e você pode ter uma noção desse relato com a imagem que eu coloquei aqui olha lá provavelmente era assim que se parecia o Svetoslav e aqui nós temos uma versão naturalmente moderna de como deve ter sido o encontro dos Vietoslav com os bizantinos e aqui a batalha entre os russos e os bizantinos muito bem continuando nossa história eles estão voltando em poucos homens para Kiev ou para Pereyaslav não lembro agora estão voltando para casa e os bizantinos dizem aos Petenegs eles estão fracos poucos homens já estaram e os Petenegs montam uma emboscada um nobre ainda tenta avisar os Vietoslav dizendo olha não vá pelo Njeper pelo curso do Njeper que vai haver uma emboscada os Vietoslav não dá menor bola segue pelo curso do Njeper e é assassinado em uma emboscada Peteneg e tem aqui os Vietoslav sendo assassinados pelos Petenegs porque não deu bola ao seu nobre também como Igor morre antes dos 30 anos de idade e é uma pena que eu não tenho aqui ah tenho sim olha a leitura aqui vamos ler Vietoslav Vietoslav foi morto os nômades pegaram sua cabeça e fizeram uma taça de seu crânio cobrindo-a de ouro e beberam nela pois é se for o fim dos Vietoslav quando os Vietoslav morre tem três filhos que podem sucedê-lo cada um em uma cidade olha que interessante é o que eu falei a vocês ok dois filhos legítimos e um filho de uma concubina chamada maluxa que era uma serva de sua mãe eu falo para vocês gente todas as civilações antigas são poligâmicas o homem tem várias mulheres não é diferente aqui não é diferente aqui Vietoslav também e vamos ver a importância disso daqui a pouco agora quem assume o trono com a morte de Vietoslav é seu filho mais velho chamado Yeropolk cadê o Yeropolk está ele aqui Yeropolk foi casado quando jovem pelo pai de Vietoslav com uma freira grega e a única razão para o casamento foi que Vietoslav achou ela muito bonita era uma freira muito linda e o Vietoslav tirou ela do serviço dela de freira e mandou casar com seu filho Yeropolk vamos ver se a gente tem a leitura disso agora Yeropolk tinha uma esposa grega que tinha sido freira pois Vietoslav seu pai tinha trazido ela para casa e casado ela com Yeropolk por causa da beleza de seus traços olha também natureza humana vive daqui não é a única razão era a beleza da mulher inclusive freira não podia casar mas só pela beleza dela foi casada a força com Yeropolk acontece um fato interessante 974 o segundo relato não é não sabemos se realmente aconteceu assim mas o relato diz que o general do Yeropolk chamado Sveinald estava caçando aliás o filho do general Sveinald estava caçando com Oleg que era irmão do Yeropolk é só um detalhe vocês não precisam decorar esses nomes todos não o Oleg irmão do Yeropolk matou o filho do general do Yeropolk o Sveinald do general ficou furioso e incitou Yeropolk contra o Oleg seu irmão o Yeropolk enfim vai lá em 975 ataca a cidade do Oleg e mata o Oleg no meu ponto de vista essa história de que o Oleg tinha matado o filho do general do Yeropolk era só Cassius Pell era a causa para a guerra na verdade o Yeropolk queria mesmo era o poder todo para si mas o Nestor diz que houve essa causa nobre que o Yeropolk inclusive chora a morte do irmão vamos ler aqui nas palavras do Nestor encontraram o Oleg também debaixo dos outros corpos eles o levaram e o deitaram sobre um tapete então Yeropolk veio e chorou sobre ele e disse a Sveinald veja a realização de seu desejo ou seja ele diz quando o irmão dele é morto ele diz para o seu general veja aqui o que você queria meu irmão morto era isso que você queria parece muito verossímil não parece muito verossímil não a meu ver ele queria mais era tirar o irmão da jogada e criou essa história toda quando o Yeropolk mata o Oleg o Vladimir que era um terceiro irmão cai fora ele foge porque ele pensou se o Oleg morreu o próximo na cota sou eu só que o Vladimir era filho da Malusha era filho de uma escrava de uma concubina dos Vietoslav ok mesmo assim ele cai fora ele vai para Escandinávia da Escandinávia o Vladimir muito sagaz começa a tramar a urdir um plano contra seu irmão Yeropolk primeiro plano casar com a filha de Rogvolod o príncipe de Polotsk olha a leitura disso aqui que linda ele permaneceu em Novgorod e enviou uma mensagem a Rogvolod em Polotsk dizendo que desejava a filha dele para a esposa Rogvolod perguntou a filha se ela desejava casar com Vladimir eu não vou ela respondeu tirar as botas do filho de uma escrava mas eu prefiro Yeropolk que mensagem linda não é? que mensagem linda mais um mito do passado que cai por terra mulher tinha que casar com quem quisesse não interessa olha aqui Vladimir propõe casamento Rogvolod seu pai isso está nas palavras do Nestor gente não é ninguém querendo criar polêmica é um monge do século XI que não está nem aí nem imagina os absurdos que a gente vive hoje século XXI então ele relata que Rogvolod pergunta a sua filha filha quer casar com Vladimir olha que coisa linda não é? e ela responde eu não vou tirar as botas do filho de uma escrava porque ele era filho da maluxa de uma concubina dos Vyatoslav mas eu quero é o Yeropolk ela quer o príncipe legítimo que coisa linda não é? aqui o Vladimir e a Rogneda filha do Rogvolod ela não quer nem saber dele quer nem saber dele está virando a cara pergunto a vocês aqui no chat você acha que Vladimir se deu por vencido e falou então tá bom você não quer casar comigo então tá bom eu não vou casar com você ou você acha que ele não ia deixar barato essa desfeita da princesa em não querer casar com ele você acha que ia ficar tudo bem ou que não? você vai casar comigo sim precisamos lembrar que o Vladimir tá urdindo um plano pra ir contra a Yeropolk certo? e ele precisava do poder em Polotsk pra ir contra a Yeropolk claro que não vocês responderam muito bem é claro que isso não ia ficar não ia ficar por isso mesmo ele vai até Polotsk mata todo mundo mata o Rogvolod mata seus filhos todos toma a Rogneda a força e casa com ela a força vamos ver se temos uma imagem disso aqui tá lá ó não quer casar comigo? vai casar na base da espada mesmo quem que é filho de escravo aqui? vamos resolver isso agora casou com ela a força muito bem bom, além disso de conseguir o poder em Polotsk o Vladimir também alicia o general de Yeropolk passa pro lado dele Yeropolk é alertado que não dava pra tratar com Vladimir não que ele tava com planos muito esquisitos o Yeropolk não dá bola e tenta conversar com o irmão e o que termina é que ele é assassinado por dois homens do Vladimir ok? termina assassinado então tá aqui fratricídio dois guardas de Vladimir assassinam Yeropolk vocês gostam dessas histórias irmão esfaqueando irmão metendo veneninho puxando tapete tapa no ouvido e é isso que nós temos e é assim que chega ao trono Vladimir precisamos antes lembrar um pequeno ponto aqui que vai fazer muita diferença quando Vladimir mata Yeropolk ele tem relações sexuais com a viúva com a freira grega a força e essa relação aqui tem muita importância para o que vai acontecer ali pra frente ok? então lembrem disso porque eu vou trazer a memória de vocês isso o Vladimir tomando a freira grega viúva a força não casou com ela ele tomou ela a força e aqui terminamos a história de Yeropolk e sobe ao trono Vladimir o Grande o ápice dessa dinastia ruríquida e a civilização sobre a qual estamos falando pergunto a vocês já estamos aqui com duas horas de live mais ou menos é isso? duas horas e dez vocês têm gás para falarmos de Vladimir o Grande? ou falamos sobre ele na parte dois coloque vocês que são os mecenas o mecenato do Ducado de Dóri vai decidir por vocês também que estão vendo depois da letra e do ar ok? são os mecenas que vão decidir o destino desse vídeo paramos antes de Vladimir ou vamos ao final agora contamos a história de Vladimir o Grande não é qualquer monarca não né? aqui estamos no ápice da civilização da Rússia da Rússia de Kiev coloque aí a sua opinião no chat a maioria quer que falemos sobre Vladimir falemos então sobre Vladimir vamos tomar aqui mais uns 20 minutos talvez e vamos falar de Vladimir o Grande então para que vocês tenham noção da importância desse cara Santo Vladimir hoje a moeda da Ucrânia olha aqui a cara de Vladimir até hoje ou seja mais de mil anos depois a moeda da Ucrânia cara de Vladimir eu perguntei isso aqui para uma das minhas alunas ucranianas ela disse isso aí não vale nada né? que a moeda a moeda deles vai até mil então um na verdade não vale nada isso aqui mas pelo menos tem a cara do Vladimir eu ainda brinquei com ela vocês estão de brincadeira Vladimir o Grande vocês botam na nota de um vocês estão de brincadeira né? e aqui já em Novo Gorod na Rússia Vladimir no milênio russo é um monumento lindíssimo quando eu puder vou visitar com toda certeza o milênio russo lindíssimo lindíssimo tem toda a história da Rússia não é? e você tem no meio desse milênio Vladimir o Grande olha lá responsável pela conversão dos russos na ortodoxia muito bem comecemos a falar do Vladimir Pagão então Vladimir Pagão primeira coisa que ele faz é construir um templo a cinco deuses muito importante isso aqui porque Sviatoslav anterior a ele foi um cara que conquistou muitos territórios mas não era um grande administrador vimos casos na história parecidos um que vem imediatamente a mente Trajano 117 Roma depois de Cristo Trajano expandiu muito o império romano mas não era um grande administrador sobrou o pepino para quem? para Adriano consertar depois mesma coisa com os Vietoslav expandiu muito mas sobrou para quem o pepino Vladimir o grande então esse templo que ele constrói imediatamente já nos dá uma ideia de que ele está tentando criar coesão nesse principado meio maluco aqui um deus de cada um dos povos que estava ali dentro enquanto o pagão também ele tinha uma luxúria muito bem descrita pelo Nestor ou seja é é normal que os homens sejam homens poderosos sejam poligâmicos mas não a esse nível vamos ler aqui a luxúria de Vladimir agora Vladimir estava dominado pelo desejo pelas mulheres sua esposa legítima era Rogned ele tinha trezentas concubinas em Viscorod trezentas em Belgorod e duzentas em Berestovo em uma aldeia ainda chamada Berestovoi ele era insaciável no vício ele chegava mesmo a seduzir mulheres casadas e violar garotas novas pois era um libertino como Salomão era brincadeira não hein trezentas concubinas numa cidade trezentas em outra duzentas em outra não era brincadeira é e também enquanto pagão vai forçar outros povos vizinhos a tributos pagarem tributos a gente percebe na história de Vladimir uma necessidade de se converter a alguma religião importante uma religião universalista assim que Roma o cristianismo triunfou em Roma porque Roma precisava de coesão no grande império o que que podia criar essa coesão um sentimento universalista e por isso essas grandes religiões triunfaram o islamismo o cristianismo o catolicismo a ortodoxia russa porque eram universalistas não eram de um povo só percebe os deuses do paganismo italiano não serviam para o camarada que tivesse na panônia por exemplo o que que eu tenho a ver com aqueles deuses lá então uma religião universalista é importantíssima agora qual delas então no momento do Vladimir havia quatro o islamismo o catolicismo que ainda não estava dividido oficialmente mas na prática já estava o judaísmo e a ortodoxia grega então a gente lê um grande relato aqui grande no sentido extenso mesmo entre o Vladimir recebendo enviados de várias religiões então primeiro vem os búlgaros ele gosta muito da ideia das 70 virgens porque gostava muito de mulher mas não gosta de ter que parar de beber álcool vamos ler aqui beber disse ele a alegria dos russos não podemos existir sem esse prazer então o islamismo não colou depois vem os judeus os cazares olha que interessante o canato dos cazares que foi exterminado pelos Vietoslav ainda há cazares judeus que vem visitá-lo os judeus cazares ouviram falar dessas missões e vieram dizendo descobrimos que búlgaros e cristãos vieram aqui para instruí-lo em suas fés os cristãos acreditam naquele a quem nós crucificamos mas nós acreditamos no Deus único de Abraão Isaac e Jacob olha que interessante o Nestor colocando na boca dos judeus aquele a quem crucificamos lembra quando eu disse que os judeus foram perseguidos por toda a idade média não só por emprestarem dinheiro e cobrarem juros como também por serem responsáveis pela morte de Cristo estamos vendo aqui mais uma razão para o antissemitismo tradicional que acontece em grande parte da Europa e do mundo de uma forma geral além da questão do crédito também a crucificação de Jesus então ele coloca na boca dos judeus aquele a quem nós crucificamos agora será que ele vai se cometer o judaísmo vamos ler Deus ficou irado com nossos antepassados e nos dispersou entre os gentios por causa dos nossos pecados nossa terra foi dada aos cristãos o príncipe Vladimir então replicou como você pode esperar ensinar os outros enquanto você mesmo está expulso e disperso pelo mundo pela mão de Deus se Deus amasse você e sua fé você não estaria assim disperso em terras estrangeiras você espera que nós também aceitemos o seu destino o que o Vladimir está dizendo é você quer que a gente seja como vocês se a gente se converter ao judaísmo Deus vai expulsar a gente pelo mundo inteiro a gente não quer isso também recebe os alemães enviados do papa nesse período é o período dos otônidas falei para vocês então os alemães são os grandes estandartes do cristianismo ocidental só que ele não gosta da ideia de jejuar essa ideia de jejuar ele não gosta muito disso não e quando chegam os ortodoxos ele faz uma pergunta belíssima a eles Vladimir perguntou por que deveria Deus ter descido a terra e suportado tanta dor que pergunta linda né se você temos aqui pastores evangelistas entre vocês um dos nossos patrocinadores dos nossos mecenas aqui nosso querido Gileno né que é pastor o Gileno pense nessa pergunta né alguém sendo evangelizado e perguntando isso por que deveria Deus vir à terra olha que pergunta linda e depois disso amigo são treze páginas treze páginas direto do do Nestor explicando que segundo o relato dele os emissários bizantinos teriam dito da história desde a criação do mundo até chegar ao período deles ele falando sobre a evangelização dos cristãos eles os cristãos pregam a existência de outro mundo quem quer que adote essa religião e depois morra se levantará e viverá para sempre mas quem quer que abrace a outra fé será consumido pelo fogo no outro mundo então a ideia da vida eterna e da condenação de outras fés já está desde Vladimir pelo menos mais de mil anos atrás olha que coisa interessante a evangelização cristã aqui você tem o Vladimir escutando os ortodoxos muito bem não satisfeito com isso com os emissários ele manda seus próprios emissários para que vejam como é o ritual de cada religião e você tem a descrição do Nestor do que ele achou do que os emissários enviados dele acharam era tudo meia boca agora o ritual dos ortodoxos em Bizâncio era uma coisa que parecia nas palavras do Nestor parecia o céu na terra o ritual era lindíssimo e outra coisa interessante era o presentinho o Nestor diz que depois de saírem os enviados receberam um presentinho dos gregos olha a diplomacia de Bizâncio que coisa linda né o Vladimir estava se inclinando a se converter à ortodoxia mesmo assim ele ataca a terra dos gregos a cidade de Kersom no meio desse ataque eis que cai uma flecha no campo dos russos e tem uma mensagem nela e nessa mensagem o Vladimir lê você está cercando a cidade mas eles têm um tubo por baixo da terra que traz água você nunca vai conseguir vencer a gente pela fome você precisa cortar esse tubo e aí o povo vai capitular vamos ler nas palavras do Nestor um homem de Kersom Anastasio atirou no acampamento russo uma flecha na qual havia escrito há nascentes atrás de você a leste de onde a água flui por canos cave e corte os canos quando Vladimir recebeu essa informação ele ergueu os olhos para o céu e jurou que se a esperança se concretizasse seria batizado então ele prometeu se for verdade essa flecha aqui e a gente conseguir fazer com que eles capitulem eu me converto a ortodoxia conseguiu mas nada de se converter nada de se batizar ok ele manda uma mensagem para Basílio II e diz para ele o seguinte o imperador depois de ter tomado uma cidade grega olha só né logo depois de ter tomado a cidade grega ele manda uma mensagem e diz o seguinte ó fiquei sabendo que você tem uma irmã que está solteira aí quero casar com ela vamos ler Vladimir e sua comitiva entraram na cidade e ele enviou mensagens aos imperadores Basílio e Constantino dizendo eis que eu capturei sua gloriosa cidade também ouvi dizer que você tem uma irmã solteira a não ser que me dê ela como esposa vou fazer com sua cidade como fiz com Kersson quando o imperador ouviu esse relato ele se alegrou e persuadiu sua irmã Ana a consentir com o casamento ele então pediu a Vladimir que se submetesse ao batismo antes de enviarem sua irmã para ele mas Vladimir desejou que a própria princesa trouxesse padres para batizá-lo perceba aqui que não era simplesmente casar o Basileu persuadiu sua irmã a casar olha a importância da anuência feminina olha que coisa interessante né nas entrelinhas isso vai ficar mais claro ainda agora porque o Vladimir quer se batizar depois do casamento o que será que a Ana acha disso vamos ver o imperador atendeu seu pedido e enviou sua irmã acompanhada por alguns dignitários e sacerdotes Ana no entanto partiu com relutância é como se eu estivesse indo para o cativeiro ela lamentou melhor seria para mim se eu morresse em casa mas seu irmão o Basileu protestou por meio da sua ação Deus leva a terra dos russos ao arrependimento e você livrará a Grécia do perigo de uma guerra grave você não vê quanto dano os russos causaram aos gregos se você não partir eles podem trazer os mesmos infortunios a nós que relato lindo talvez o maior Basileu o Bizantino Basílio II convencendo sua irmã da importância do casamento se você não casar a situação vai ficar feia para a gente pense no reino não pense só em você olha que lindo quando a gente ouve falar de casamento esforçado e não passa a gente pensa o cara pegava e mandava a irmã casar olha aqui a insistência do Basílio II então não era essa coisa mesmo um casamento político completamente político como esse olha a importância da opinião da mulher coisa linda por ação divina Vladimir sofria naquele momento de uma doença nos olhos e não podia ver nada estando em grande aflição a princesa declarou-lhe que se desejasse livrar-se da doença deveria ser batizado com toda rapidez caso contrário não poderia ser curado quando Vladimir ouviu sua mensagem disse se isso for verdade então com certeza o Deus dos cristãos é grande e dê ordem para que fosse batizado então no fim das contas a Ana vai ele ainda não está batizado só prometeu batizar prometeu se batizar e nada e quando ela chega ele fica cego e ela diz para ele se você se batizar finalmente a doença vai sair de você ele se batiza e sai a cegueira de seus olhos e depois casa com ela batismo do Vladimir o Grande vamos ler não aceite os ensinamentos dos latinos cuja instrução é viciosa quando eles entram na igreja eles não se ajoelham diante das imagens mas ficam de pé antes de se ajoelhar e quando se ajoelham traçam uma cruz no chão e depois a beijam ficam de pé sobre ela quando se levantam então assim quando prostratos eles a beijam e ainda assim ao se levantarem apisam tal não é a tradição dos apóstolos porque é importante isso então no batismo é exigido de Vladimir que não aceite o credo dos latinos e aceite os concílios que foram feitos até ali olha que bonito a gente está antes do grande cisma de 1053 mas nós já vemos uma igreja separada uma igreja dividida ocidental e oriental lindo né antes do cisma segunda parte de Vladimir o grande agora já cristão ele dá de presente casamento para Ana a cidade de Kerson que ele tinha acabado de conquistar ele dá de presente de casamento aos gregos olha que coisa ridícula né destrói os ídolos e manda dar pauladas olha isso as estátuas de madeira ele ordena que tomem pauladas os petienegues vão propor um duelo no meio das batalhas entre eles e petienegues os petienegues propõem um duelo de homem a homem só que no campo dos russos não há um campeão até que chega um homem um velho e diz o meu filho pode batalhar só que o filho não estava gostando muito da ideia não de batalhar batalhar contra o campeão dos petienegues e o Vladimir desesperado porque não tinha um campeão ele diz vamos fazer um teste e botou o moleque para lutar contra um touro desarmado o moleque venceu o touro e aí o Vladimir diz tá bom tá preparado para lutar com o campeão e ele vence o campeão dos petienegues essa história do Nestor a meu ver não é uma história real é uma história criada para fazer essa essa ligação do Vladimir a personagens importantes da Bíblia como Davi né e a questão do duelo onde encontraremos um campeão é muito parecida com o relato de Davi em 994 cristão eis que ele descobre a importância das esmolas então ele constrói igrejas das esmolas vamos ver se a gente tem uma leitura disso a caridade do Vladimir cristão Vladimir ouviu as palavras de Salomão aquele que dá aos pobres empresta a Deus quando ouviu essas palavras convidou cada mendigo e pobre a ir ao palácio do príncipe e receber o que quer que precisasse comida quando bebida e pele de mata do tesouro com a consideração de que fracos e os doentes não poderiam chegar facilmente ao palácio providenciou que carroças fossem trazidas e depois de enchê-las com pão, carne peixe, frutas diversas hidromel em barris tal, tal, tal ordenou que fossem levadas pela cidade os motoristas receberam instituições para gritar onde está um pobre ou um mendigo que não possa andar distribuíram de acordo com as necessidades além disso mandou preparar um banquete todos os domingos em seu palácio para os súditos e convidou os boiardos oficiais da corte centuriões na presença do príncipe ou na sua ausência os monastérios eram responsáveis pelo cuidado de órfãos viúvas etc mas Vladimir de seu próprio bolso resolveu acabar com a fome de todo o reino de todo o principado domingo todo domingo todos comeriam e se não pudessem ir buscar comida haveria um oficial levando comida quando que esse tipo de caridade cristã se imagina hoje em dia isso não consegue ser imaginado hoje em dia temos a sociedade de miseráveis mesmo com uma produção exponencialmente maior do que ano passado mesmo com a produção muito menos imponente que temos hoje havia um povo bem alimentado por conta da caridade cristã de valores de moralidade muito bem em 1015 Yaroslav seu filho se revolta e quando Vladimir está se preparando para debelar a revolta de Yaroslav que estava em Novo Goróde tinha parado para pagar tributo fica doente e morre está junto com Boris inclusive seu filho vamos falar dele depois e a mensagem é escondida para que Sviatopol não fique sabendo vamos ver se tem a leitura aqui vamos já falar que ele vai ser chamado de Constantino da Rússia porque está na mesma leitura quando morre ele é o novo Constantino da poderosa Roma que batizou a si mesmo e seus súditos pois o príncipe dos russos imitou os atos do próprio Constantino mesmo que antes tivesse entregado as mais concupiscências depois consagrou seu arrependimento segundo o ensinamento do apóstolo que aumentando o pecado superabunda a graça mesmo que tenha cometido anteriormente outros crimes em ignorância posteriormente distinguiu isso no arrependimento e nas molas como está escrito assim como te encontrarei assim te julgarei Vladimir morreu na fé ortodoxa apagou seus pecados pelo arrependimento e pela esmola que é o melhor de todas as outras coisas o senhor diz eu desejo esmolas e não sacrifício esmolas são as melhores e mais elevadas e são melhores e mais elevadas que quaisquer outras coisas pois nos conduzem a presença de Deus e mesmo ao paraíso enquanto a gente fala que o cristianismo é uma coisa que só se preocupava em enriquecimento e tal, tal, tal e Nestor diz no fim do século XI que a esmola é a coisa mais importante e leva o homem ao paraíso com essa fala lindíssima nós encerramos o vídeo de hoje com a morte de Vladimir e deixa eu colocar para vocês o milênio russo que é aquele memorial que eu falei lindíssimo feito em 862 para marcar mil anos da história da Rússia e temos vários temos Ruri que é o centro temos Vladimir ali ao lado com a cruz para o alto está em Novo Gorod e assim termina a história de hoje mas uma leitura a mais agora Vladimir teve relações sexuais com a esposa de seu irmão uma mulher grega e ela ficou grávida e dela nasceu o Sviatopolk de uma raiz pecaminosa é produzido um fruto mal já que sua mãe tinha sido freira e além disso Vladimir tinha tido relações sexuais com ela sem ter se casado com ela Sviatopolk nasceu portanto em adultério e por isso seu pai não o amava pois ele teve dois pais e era o Polk e Vladimir lembram-se da freira grega que foi tomada a força por Vladimir sem casamento de seu ventre nascerá Sviatopolk o amaldiçoado mas a história de Sviatopolk o amaldiçoado fica para o próximo capítulo então não perca parte 2 da série da Rússia medieval você não vai acreditar nas histórias desse camarada aqui você não vai acreditar nessas histórias ok 5 minutos falei muito eu falei que o vídeo ia ser cumprido hoje para vermos se hoje os mecenas aqui o mecenato do ducado se há alguma dúvida e você depois da lapteoria do ar coloque no corpo dos comentários se tiver ficado alguma dúvida alguma questão coloque aí e nos vemos na próxima coloque aí os comentários de vocês alguma dúvida alguma questão nosso querido Paulo Souza perguntou se as imagens ficarão disponíveis ficarão sim Paulo a maioria das imagens algumas imagens vão ser embaçadas ok algumas imagens com o vídeo editado a Patrícia disse que o Vladimir era terrível negociava de igual para igual com os bizantinos pois é os fins justificam os meios os fins justificam os meios muito bem muito bem pessoal cinco minutinhos a gente sempre tem que deixar é de praxe é de praxe não havendo perguntas vamos encerrar por aqui porque minha voz já foi embora duas horas e trinta e cinco não é brincadeira isso me remete aos tempos antigos das lives cumpridas espero que vocês tenham realmente gostado teremos a parte dois com um pouco menos de conteúdo que hoje porque como eu falei a vocês teremos e até com a chegada dos mongóis principalmente nós teremos enclaves da civilização russa que só depois vão se reunir novamente em Moscou mas essa história é da parte dois a gente vai falar disso lá uma ótima semana para vocês tudo de bom se mantenham saudáveis aí e nos vemos dentro em breve um grande abraço tudo de bom valeu e até mais tchau 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 tchau